Vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico no terminal. No termo para a primeira do artigo 102.0 interno, dispensa a leitura da área da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater e apresentar o plano de início das obras e desocupações para a expansão do sistema de transporte público metroviário em Belo Horizonte, Metro BH. A presidência informa esses seguintes ofícios da Secretaria de Estado de Estrutura e Mobilidade, prestando informações relativas aos requerimentos 58-58, 7344, 7492 e 7495-2024. Não, eu quero a mochila, um paio de sapato aí, e um papel que eu tenho em cima da mochila. Do Departamento de Estradas e Rodais de Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 7342, 7344, 7492 e 7493 e 7395-2024. Da MRS Logística S.A., prestando informações relativas aos requerimentos 7369 e 7495-2024. Do Ministério da Justiça e Segurança Pública, prestando informações relativas aos requerimentos 7596-2024. Passa-se a primeira fase, a terceira parte de reunião compreende a nossa audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a Menda Constitucional Federal 107-2020, recomendo aos convidados participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por esta Casa que evitem, em seus pronunciamentos, a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedidos de votos. Tem convidado, não? Não vou suspender, não. Eu vou viajar agora. Se não chegar ninguém para subsistir, eu vou encerrar e vou embora. Onde que abre aqui? Se não chegar ninguém para subsistir, eu vou viajar agora. Vou sair em 5, 6 minutos. Acha um para tocar aqui que eu vou viajar. Se não quiser, eu não sei o que vai acontecer. Eu não. Quem já está aqui? Convidamos a tomar assento à mesa. Já está aqui o presente. Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, Pedro Bruno Barros de Souza. A Cleide está aqui? Convidamos também a Cleide Aparecida Nepomucena, defensora pública, defensora especializada em direitos humanos coletivos e socioambientais, da Defensoria Pública de Minas Gerais. Convidamos também a Henrique Oliveira Carvalho, subsecretária da Secretaria de Politação e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Convidamos também Vitor Marcondes de Albuquerque Lima, jurídico institucional do metrô, e Isabel Cristina Ribeiro Loureiro, consultora de responsabilidade social do metrô. Como não há nenhum deputado presente, somente o presidente, que também é autor do requerimento, damos boas-vindas a todos e passo a palavra para considerações iniciais o secretário de Estado de Mobilidade Urbana, Pedro Bruno Barros de Sousa. Tem vossa excelência a palavra. Boa tarde a todos. Deputado João, agradeço pela presidência dos trabalhos. Falo que hoje aqui estamos cumprindo uma etapa fundamental do processo da concessão do metrô. Tivemos a alegria de, no dia de ontem, iniciarmos as obras da linha 2 do metrô, um evento que marca uma expectativa de mais de duas décadas da população mineira e um compromisso do nosso governador Romeu Zema em relação à pauta de mobilidade urbana, que é uma das pautas prioritárias da nossa situação na Secretaria de Infraestrutura. Cumprimento aqui a defensora Cleide Nepomuceno, sempre presente nas agendas aqui relativas à pauta do metrô, também os colegas aqui da concessionária Metrô BH, o Vitor e a Isabel. E, Cleide, na sua pessoa me refiro, acho que essa audiência pública é fruto de um compromisso também assumido pelo governo do Estado, a coisa de dois meses atrás, da gente fazer uma audiência para que seja apresentado o plano de desocupação relativo ao empreendimento do metrô. Então, o metrô de BH, eu não tenho dúvida, que vai ser uma das obras mais emblemáticas de transformação da mobilidade urbana de Belo Horizonte, beneficiando a milhares e milhares de mineiros que vão poder se deslocar com mais qualidade, com menos tempo, tendo mais tempo, então, para ficar com as famílias, mais tempo produtivo no trabalho. Então, é um projeto que vai beneficiar, a gente tem uma expectativa com a chegada da linha 2. Mais de 200 mil pessoas serão usuários diários do metrô. Então, é um projeto que vai beneficiar muitas pessoas em Belo Horizonte, região metropolitana. Mas queremos também, deputado João, que o metrô seja também um projeto exemplo em todas as dimensões. Isso passa por ter um processo muito cuidadoso de remoção das famílias que serão impactadas. E vejo representantes da família aqui, é o que é em cumprimento. Então, em nome do Estado, eu reforço e reitero o compromisso do Estado de assegurar um processo feito com todo o cuidado para que a gente possa avançar com esse importante empreendimento. Eu gostaria, antes de finalizar minha fala inicial, dizer que o metrô é uma obra, é um legado que fica para a região metropolitana de Belo Horizonte, mas é uma obra que eu brinco que não é uma corrida de curta distância, deputado, mas é uma maratona. Então, nós temos agora o início das obras em 2024, e a previsão do metrô estar operacional em 2028. As primeiras estações, que é a Estação Amazonas e a Estação Nova Suíça, que são as primeiras que vão iniciar a construção a partir de agora, previsão de estarem entregues em 2026, e, assim, a gente vai avançando sucessivamente ao longo das sete estações que vão compor a linha 2 do metrô. Então, é um projeto de longo prazo, com um planejamento muito criterioso, e a gente sabe que, naturalmente, o empreendimento dessa envergadura, ele gera muita angústia, muita preocupação, sobretudo para as populações que serão diretamente impactadas. Então, a mensagem que eu trago aqui também é de conforto, dizendo que tudo vai ser feito, e isso vai poder ser detalhado aqui na sequência, pela equipe da concessionária. Então, com muito diálogo, com muita acolhida, com prazos adequados de informação para que as pessoas possam se organizar, organizar suas vidas. Então, a mensagem aqui é de fazer isso com muita cautela. Acho que aqui a gente inaugura uma instância de diálogo a partir de agora, lembrando que esse processo vai ocorrer ao longo do tempo. Cumprimento a deputada Bela Gonçalves, que se junta a nós aqui agora. E a minha sugestão, deputado, seria a gente iniciar esse diálogo a partir da apresentação da equipe do metrô. Abraço. Acho que a apresentação da equipe do metrô já está postos aqui. A sugestão seria apresentar esse plano. Como é que vai, deputado? Tudo bem? Deputado, a gente ia passar agora a apresentação que a equipe do metrô preparou. Acho que já está. Está bom. Podemos seguir os trabalhos. Só, eu não sei se todas as pessoas foram convidadas já a compor a mesa. Oi. Bom dia a todas as pessoas. Bom dia. Bem-vindos os moradores e moradoras de Belo Horizonte atingidos pelo metrô. Bom dia também a todas as instituições presentes. Queria saudar e também chamar aqui, para comprar a mesa, Bruno Pedralva, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Chegou também Henrique Oliveira Carvalho, que é subsecretário de Habitação da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Está aqui ao meu lado. E o Pedro, não é? Qual mais? Chegou? Não, ele chegou. Ah, e o João Márcio Simões, defensor regional de direitos humanos de Minas Gerais, da Defensoria Pública da União. Ah, doutor João, cadê? Então, vem, pode vir compor a mesa também. Obrigada, doutor João. Dos moradores, eu vou aqui só passar para ver se algum deles chegou, dos representantes. São Poliana, Poliana e Cristiane, Amanda Lelis, Nuriele Carvalho, Lucas Lander Furtado, Rejane Olívia Andrade Ferreira. Não, Rejane é coordenadora do Bicho do Mato. Acho que dois moradores são esses. Quem mais foi convidado e que ainda não se identificou ali na entrada, pode se identificar para a gente poder trazer vocês aqui também à presença. Está bom? Eu tive informe que as pessoas estão ainda entrando para começar a nossa audiência pública. Então, a minha sugestão é que a gente aguarde para fazer a apresentação com todos os moradores presentes, uma vez que essa audiência foi muito aguardada. Então, eu suspendo os trabalhos por cinco minutos, daqui a pouco a gente retoma com essa audiência pública. ...envolvidos do Legislativo Municipal, Legislativo Estadual, das Defensorias Públicas, do Estado de Minas Gerais e da própria empresa concessionária, a Metro BH. Essa audiência pública hoje, é bom lembrar, é fruto também de uma luta dos atingidos, da organização de vocês, que se organizaram e correram atrás de informações, de diálogo, de negociação, por uma dignidade no processo de tratamento e reassentamento da casa na qual vocês moram há muitos anos. Não é verdade? Diante dessa mobilização de vocês, também nós, que somos eleitos pelo povo, nos mobilizamos, cobramos do poder público respostas e pactuamos há mais ou menos um mês e meio atrás que agora, em setembro, nós faríamos uma audiência pública para poder apresentar, para que a Metro BH apresente o plano de remoção ou plano de reassentamento das famílias e que nós possamos discuti-lo. Então, esse espaço é um espaço de vocês, não tem pressa, quiserem fazer perguntas, colocações, é o momento mesmo de vocês. Queria, de novo, compor essa mesa, porque muita gente entrou depois. Então, nós vamos aqui chamando as pessoas e agradecendo a presença. Então, está aqui ao meu lado Pedro Bruno Barros de Souza, que é secretário do Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Obrigada pela presença. Leandro de Andrade Martins, que é assessor técnico da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Ele nos está online. Leandro, obrigada pela presença. Na sua hora de fala, também, o Leandro vai aparecer ali na tela para todo mundo ver. João Márcio Simões, defensor regional de direitos humanos em Minas Gerais da Defensoria Pública da União. Bem-vindo, doutor João. Doutora Cleide Aparecida Nepomuceno, defensora pública especializada em direitos humanos da Defensoria Pública do Estado. Obrigada, doutora Cleide, pela presença. O vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva, que está aqui atrás. Obrigada pela presença, vereador. Os moradores, Poliane e Cristina Furtado, uma guerreira que tem feito uma organização fenomenal da sua comunidade, representante dos moradores do bairro Vista Alegre. Obrigada pela presença. Amanda Leles Fidelis da Silva, que é também moradora atingida. Nuriele Carvalho de Souza, moradora atingida. Está aí a Nuriele. Maravilha. Daniel Glória Carvalho, secretário-geral do Sindicato dos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais, o Sindimetro. Bem-vindo, Daniel. Henrique Oliveira Carvalho, subsecretário de Habitação da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social. Aqui ao meu lado também. Vitor Marcondes, de Albuquerque Lima, jurídico institucional do Metrô BH. Isabel Cristina Ribeiro Loureiro, consultoria de responsabilidade social do Metrô BH. E Pablo Henrique Ramos, de Azevedo, representante da Federação Nacional dos Metroviários, Fena Metro. Aqui atrás. Dá uma levantada para o povo te ver. Maravilha. Também Lucas Lander Furtado, morador atingido. Está presente e vai ter fala, compor essa nossa mesa. Temos muitos moradores, porque são muitos bairros afetados também. Muitas famílias afetadas. A gente teve uma apresentação inicial do secretário e agora assistiu uma apresentação do plano de remoção. A gente vai retomar isso, mas antes eu queria lamentar a ausência da Prefeitura de Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte foi convidada para estar presente nessa audiência pública, a Orbel, secretário de Política Urbana, enfim, diferentes representantes de uma obra importante para Belo Horizonte que vai afetar Belo Horizonte. E a ausência deles aqui demonstra de duas coisas. Uma, descaso e falta de interesse. Numa discussão que é importante para a cidade, na medida em que, se não há um acordo com as famílias atingidas, a obra não sai. E, se a obra não sair, o metrô de Belo Horizonte e a população usuária do transporte coletivo fica prejudicada. Então, deixar aqui o meu lamento pela ausência da Prefeitura de Belo Horizonte, mais uma vez, desse debate. Lamentável, não é, vereador? Eu queria, gente, só no início, já agradecer a nossa querida deputada Bela Gonçalves pela articulação dessa audiência, com tanta gente importante, e dizer que, certamente, essa audiência vai ser definidora da vida de cada um e cada uma que está aqui presente hoje, depois de todas as lutas que a gente fez para que a gente pudesse dialogar. E eu estou até arrepiado aqui, gente, porque, hoje pela manhã, a nossa querida deputada Bela perdeu a avó, mas, mesmo assim, ela fez questão de estar aqui por compromisso com vocês e por compromisso com a justiça social. Então, uma salva de palmas, muito obrigado, querida Bela, pelo seu compromisso. Obrigada, vereador Bruno Pedralva, obrigada pelas palavras. É isso, não é, gente? A gente vai tocando os ciclos da vida, mas essa audiência foi muito esperada por nós e não dava para ser remarcada de jeito nenhum. São as vidas de vocês também que estão em jogo. Então, vamos juntos. Vou devolver, então, a palavra aqui para o secretário, para que a gente possa conhecer esse plano de reassentamento de forma mais detalhada. Boa tarde a todos. Deputado, mais uma vez, obrigado aqui pelo convite para a gente participar desse momento tão importante. Eu dizia, agora há pouco, mas aproveitando que agora a gente está com a casa cheia, a gente fica muito satisfeito de ter essa casa cheia para esse debate tão importante. Nós tivemos ontem a felicidade de, depois de algumas décadas aguardado, iniciarmos, temos um marco de início das obras da linha 2 do metrô. E eu comentava que a linha 2 do metrô, nós estamos falando de 10,5 km de extensão, sete novas estações, e uma projeção de mais de 200 mil mineiros e mineiras que se deslocam diariamente na região metropolitana serão usuários dessa linha. Então, é um projeto que vai trazer muitos benefícios à população. Eu falo que o bem mais precioso que a gente tem é o tempo, e o tempo que a gente gasta hoje deslocando pela cidade, pela região metropolitana, é o tempo que a gente deixa de estar com a nossa família. Estou vendo ali uma linda pequenininha ali atrás, ali no colo do pai. Então, é o tempo que a gente tem com os filhos, com os netos, é o tempo mais produtivo no trabalho. Então, é uma grande prioridade do governo do Estado avançar com a pauta de mobilidade urbana. E eu não tenho dúvida que o metrô é a maior intervenção na mobilidade urbana do Estado dos últimos tempos. Para além do metrô, também aproveitando essa casa cheia, um coro tão qualificado, a gente também teve um anúncio há duas semanas muito importante na mobilidade urbana, que foi um acordo firmado que vai permitir a renovação de 800 ônibus da frota do transporte metropolitano até o final do ano que vem. Então, também melhorando a qualidade do serviço prestado também nos ônibus metropolitanos. Então, é um esforço grande do governo do Estado em prol da mobilidade. Mas eu queria voltar para o nosso foco aqui, que é o metrô. E eu falo que o metrô é um projeto que vai trazer muitos benefícios e que a gente também quer que seja uma marca de um projeto feito com todo o cuidado e todo o zelo para as 343 famílias que serão desocupadas ao longo da obra do metrô para viabilizar a construção da linha 2 do metrô. Eu queria também trazer uma mensagem de tranquilidade, e aqui é um compromisso que a gente assumiu a partir do empenho da deputada Bela Gonçalves de promover essa reunião pública. E nós entendemos que não tinha o melhor lugar para fazer essa reunião que não aqui na Casa do Povo, que é a nossa Assembleia Legislativa. Então, foi há 45 dias atrás que foi firmado o compromisso de ter essa audiência com um objetivo, que é a concessionária do metrô, que está aqui presente, trouxesse o plano de desocupação a ser apresentado para a população e que a gente possa, enquanto representantes do Estado, poder ouvir todas as demandas e os pleitos de vocês, para que a gente volte para casa aqui e trabalhe para a gente chegar de novo, fazer do metrô não só um exemplo de mobilidade urbana, mas um projeto exemplo também no cuidado aqui, no trato com as pessoas. Então, esse é o compromisso que eu reitero aqui. E aí, deputada, se me permite, acho que está todo mundo ansioso para conhecer o plano e aí a gente possa fazer um debate aqui na sequência. Então, agradeço mais uma vez aqui pela oportunidade. Perfeito. Para fazer a apresentação do plano, vai ser, então, a Metro BH, não é? Vai ser o Vitor Marcondes? É, Isabel. Então, com a palavra. Boa tarde, deputada. Através do cumprimento à deputada Bela Gonçalves, eu estendo a todos os presentes aqui na mesa, compondo a mesa, estendo também os meus cumprimentos, uma excelente tarde a todos os presentes aqui nessa sala de sessões. Sintam-se todos cumprimentados e felicitados por estarem aqui presentes conosco hoje. Eu começo reconhecendo o trabalho, o esforço que foi feito na interlocução, na busca por diálogo a todo momento, e falando pelo Metro BH, reafirmando novamente que, em todas as oportunidades de diálogo, de debate, de discussão, de propostas, de pensamentos, de ideias e de projetos, estivemos presentes, e nos próximos também estaremos. Então, agradeço à Defensoria Pública, que também nesse debate tem sido muito importante. Tivemos uma última reunião, uma outra colega, a doutora não está aqui hoje presente, mas a cumprimento e a felicito, também, ao doutor João, que estava também na última reunião, também, novamente, a deputada, que também esteve lá naquela última reunião, as pessoas presentes aqui, que estiveram lá, que estiveram também em reunião conosco no metrô. Cumprimento as minhas colegas de trabalho, também no metrô aqui presentes, que têm se esforçado, que têm trabalhado nesse projeto, têm estado presentes aí nas comunidades. A Isabel vai falar melhor sobre isso aí, dialogando, tirando dúvidas, levando aí um serenar de ânimos e de expectativas aí para todo mundo. E só faço uma introdução rápida de que também compartilhamos desses sentimentos, já tranquilizando o coração de todos nesse debate. O nosso projeto, a nossa ideia, respeita a dignidade da pessoa humana, é centrada na lei, foca. Eu cheguei a ver os cartazes que vocês estão postando, aí portando, e todos legítimos, são cartazes que pedem maiores esclarecimentos, que clamam por valores democráticos, que pedem aí reivindicações legítimas, ligadas à moradia, ligadas aí aos interesses de vocês. Então, que bom que são valores que são compartilhados por nós aqui nessa mesa e que também estamos trazendo esses valores no projeto e em tudo aquilo que a gente tem pensado. Então, sintam-se acolhidos, há início, nesse início de fala. Para não me estender muito, vou passar a palavra para a Isabel. Boa tarde a todos. Também aqui, devo iniciar também aqui, fazendo uma saudação a toda mesa. Ah, desculpa, viu? Toquei, obrigada. A deputada Bela e a todos aqui presentes, eu solicito, agradeço, agradeço a todos aqui, os participantes, e vou tentar ser breve na apresentação para priorizar, então, o nosso diálogo, a nossa segunda etapa desse encontro e a gente conversar um pouco com mais detalhes. E estamos aqui para tirar essas dúvidas. Então, a gente vai começar falando do projeto. Que projeto a gente está hoje trabalhando para implementar, onde já iniciamos alguns trechos dessa obra. Então, a gente passa... Pode apontar para lá. Para lá. A gente vai passar aqui um breve vídeo que vai falar tanto da ampliação da linha 1 como da implantação da linha 2. Você dá o play? Maravilha. Lembrando que essa audiência está sendo transmitida pela TV Assembleia para vários municípios de Minas Gerais. Então, é muito importante a gente ter essa apresentação na TV pública da TV Assembleia. Pois é, pode passar o vídeo primeiro. Está no vídeo, está na apresentação. da região central só. Eu acho que esse aqui é nosso. Eu acho que esse aqui é nosso. É uma pena. Você pode passar. A gente vai tentar. Vou seguir. Resolver isso. Pode ser? Está bom. A Vanessa pode lhe... Tentar. Então, a gente fica devendo o vídeo. Daqui a pouquinho, a gente, se conseguir, a gente volta aqui para ele. Mas o vídeo fala um pouco do traçado de como vai ser implementado. E a gente não pode falar desse projeto, do plano de desocupação, sem falar do todo o contexto do projeto de implantação da linha 2. A linha 2, ele é um projeto que vai trazer mais mobilidade, melhoria nessa mobilidade urbana, mais conexão. Ela vai possibilitar a conexão com outros modais e com a própria linha 1. Mais qualidade de vida, porque você, levando menos tempo em deslocamento, você sobra um tempo para cuidar de você, da sua família, sobra um tempo para você dar qualidade e atenção àqueles que você mais ama e a que você mais gosta de fazer. traz também uma oportunidade. Hoje, as moradias na linha, na faixa de domínio, ela traz algumas situações de risco. Risco de acidentes graves e fatais com as pessoas e animais domésticos, risco de desabamento, deslizamentos, descargas elétricas, descargas elétricas, no caso do metrô. A diferença da linha de hoje que nós temos para a linha que vai ser implantada, o metrô tem ainda esse risco. Não pode ter o trânsito de pessoas ou animais por causa do risco da descarga elétrica. E essa situação é o que a gente está trazendo para foco dessa reunião de hoje, que é o nosso plano de deslocamento. Esse plano de deslocamento vai atender a um quesito do programa de implantação do metrô, da linha 2 do metrô, que é a tratar o impacto social desse projeto. Esse impacto social, ele possui, que a gente tem que ter muito claro, ele possui uma diretriz muito clara para nós do metrô e do governo do Estado. A gente precisa buscar alternativas para mitigar, para minimizar ou até evitar os impactos sociais. Então, a gente busca soluções de engenharia que cada vez nos possibilite mais a realizar esse nosso propósito. Então, reduzir as áreas afetadas, inovação e métodos construtivos que possam nos levar a essa redução de áreas afetadas, reduzir a quantidade de pessoas afetadas. A gente utiliza alguns recursos hoje que a tecnologia pode estar nos oferecendo para isso, como fotos aéreas e de satélites, que nos dão um panorama de como é essa realidade hoje e como que ela vem se comportando à medida do tempo, identificando essas ocupações nas faixas de domínio e podendo identificar essas soluções de engenharia que possam nos dar alternativa para mitigar esses impactos. Novas alternativas de projetos de engenharia e a gente também não pode esquecer que temos um contrato de concessão que dita o que podemos ou não podemos fazer. Ela é, vamos dizer, que a nossa diretriz é o que fala o que a gente tem que fazer e como pode fazer. E, além disso, a legislação vigente. Nós precisamos ter sempre a legislação vigente como nossa diretriz maior para realizar esse projeto de desocupação e todo o projeto de implantação do metrô. Então, falando já do plano, como que ele acontece? Ele teve uma primeira etapa que todos conheceram, que foi realizada pela nossa contratada Bicho do Mato. O que ela fez? Ela desenhou esse plano de desocupação atendendo legislação vigente e atendendo o nosso contrato de concessão. Então, nesse segundo semestre de 2023, a gente elaborou esse primeiro escopo do projeto de desocupação que teve o processo de identificação das edificações e análise dos dados de imagem. Nós usamos imagens de drone, imagens aéreas, de satélites, nós utilizamos imagens do Google, imagens do programa específico de engenharia e de geografia, o Arquigis. A gente usou um projeto geométrico do próprio traçado do metrô e ali a gente começou a identificar a área que estava dentro da faixa de domínio em que a implantação dessa nova linha poderia estar afetando. E foi assim desenhado o primeiro projeto de desocupação. Na segunda etapa do programa, a gente começou a levar esse primeiro levantamento que a gente fez para iniciar o processo de legalização, de pegar todas as autorizações para o início das obras. Então, ele foi levado para o FEAM, que é o órgão ambiental, onde nós, a FEAM, desculpa, o órgão ambiental, para que a gente pudesse, então, dar início ao pedido de licença ambiental. Isso aconteceu no primeiro semestre de 1924. depois, a gente, à medida em que foi avançando o processo, a gente conseguiu verificar com mais detalhe essas áreas afetadas. Então, ele está sempre sujeito a alterações. Essa primeira versão, ela sempre pode sofrer alterações conforme esses projetos vão sendo mais detalhados e aprofundados. o metrô, então, ele constituiu uma equipe própria e equipe de terceiros para tratar do tema. E ali, a gente tem uma equipe formada por profissionais de responsabilidade social, de comunicação, de segurança e saúde do trabalho e de meio ambiente. Segurança e saúde do trabalho, porque a gente não está falando somente das pessoas afetadas pela desocupação, mas também as pessoas que vão estar convivendo com um momento de obra, de construção. Então, esse momento, também, a gente precisa ter muita atenção para levar a todos que ali residem as condições de segurança para transitar e para conviver naquele período de obra com esse grande empreendimento que a gente está falando aqui. E o plano, então, ele começou a tomar mais corpo e a gente conseguiu identificar 343 edificações que estavam na linha, na faixa de domínio, entre os bairros Nova Gameleira e Barreiro. Distribuindo dentre esses bairros, a gente encontra 14 edificações no Barreiro, 32 no Betânia, 41 em Vista Alegre, 46 em Nova Sintra, 88 em Gameleira e 122 na Nova Gameleira. Caramba! Espera um pouquinho só nessa... Essas moradias, elas foram identificadas por satélite, por selagem, podem haver mais? Pode haver menos e mais, mas foram todas essas aqui, foram as seladas. São as selagens. Ok. Só tirando uma vez. como todo processo, antes... Por que eu não falei ainda da selagem? Porque, antes da selagem, seguindo esse rito, a gente tem as primeiras reuniões de partida. Então, antes de que a equipe do Bicho do Mato, tanto da área social, fez as entrevistas sociais, como as de engenharia que fez o levantamento das edificações, nós fizemos as reuniões de partida, explicando o que aconteceria, como que isso... e que momento faria a selagem e como que esses técnicos se apresentariam. Após disso, foi feita a selagem dos imóveis, das benfeitorias e depois também uma identificação do cadastro econômico e avaliação do imóvel. é isso que a gente queria falar. Então, as três fases, selagem, cadastro socioeconômico e avaliação de imóvel, que faz com que a gente hoje tenha aquele cenário aqui que a gente conversou. Certo? Com o perfil socioeconômico feito, a gente consegue identificar as famílias que estão envolvidas nesse processo de desocupação, quem são e como elas hoje podem estar vivendo nessa região. Então, a gente consegue identificar que a maioria está entre, recebe hoje um rendimento mensal domiciliar entre um a três salários mínimos, que utiliza o imóvel com fins residencial e a grande maioria é unifamiliar, que o tempo de domicílio da grande maioria está de zero a nove, depois, seguida de 16 a 19, o número, a quantidade de moradores por imóvel, a gente tem 28% dos imóveis com um morador, 19% com dois moradores e 20% com três moradores. O arranjo domiciliar, também é segundo o gênero, nós temos como responsável desse lar nas casas onde o casal com filhos, a maioria é masculina, a unipessoal, quer dizer, aquelas casas que têm apenas um morador, a maioria também é masculina e a monoparental, a gente tem, com a maioria como feminina. Casal sem filhos fica quase que no mesmo patamar, 4% mulheres e 5% homens e outros, a gente tem aí um 4% de masculinos. setor de atividade que essas pessoas atuam, trabalham, têm a sua renda. Em outros serviços, estão aqui com 69% dessas pessoas são mulheres. O comércio, isso significa 52% de todo o pessoal pesquisado trabalha na área de outros serviços. em comércio, nós temos homem e mulher trabalhando, a faixa de 17%, trabalhando em comércio. Na construção civil, nós temos, olha, me perdoe, ali eu falei 69% de homens, mas são 69% de mulheres, eu falei isso mesmo? bom, construção civil, 19% de homens, serviços públicos, nós temos aqui 8% de mulheres trabalhando em serviços públicos, em serviços de transporte, 8% de homens, e indústria de transformação, 5% também os homens, e extração mineral, 1% mais ou menos também de homens. Então, esse é o perfil, quando a gente busca informações sobre vulnerabilidade, mais especificamente a sua relação com programas de assistência, a gente encontra que 72% não recebe auxílios, e desses 28% que recebem auxílio, 64% deles é Bolsa Família, o restante está distribuído em benefício de prestação continuada, auxílio doença e outros. Então, esse é o perfil da população que foi cadastrada nas edificações afetadas. E aí, a gente parte para uma outra etapa do plano de desocupação, que é a metodologia de avaliação dessas benfeitorias. Como que isso é feito? Como que foi avaliado? A gente utilizou a ABNT, nas suas partes 1 e 2, que fala sobre avaliação de bens e imóveis urbanos. A gente usou a Lei Federal 4.591 de 64, que fala sobre o método de custo, que é o CUBE. Ele tem uma atualização mensal e a que nós fizemos foi utilizada a base de junho de 23 e a cada momento que iniciar a negociação, ela vai ser atualizada para que no momento, no ato da negociação, esteja com o valor atual. O método CUBE, ele é uma lista detalhada de item a item de cada edificação, de tudo que compõe, de todos os gastos que foram feitos, bons de obra, que foi utilizada para se construir aquele imóvel, aquela residência de vocês. A gente utilizou também um método que fala sobre o estado de conservação e a idade do imóvel para compor tudo isso, o valor final de cada edificação. Na etapa seguinte, a gente precisa estabelecer um cronograma, quando que as coisas acontecem e quando que as coisas vão acontecer. A gente tentou colocar aqui, numa linha do tempo, para a gente poder entender o avanço dessas atividades. Então, como a gente falou, resumindo o que a gente falou até agora, em agosto de 23, a gente fez as contagens das edificações. Ali começou o atendimento ao marco contratual. Nós tínhamos um prazo contratual para apresentar a quantidade de edificações afetadas na faixa de domínio. Em agosto e outubro de 23, nós iniciamos, então, o plano de comunicação com as reuniões de partidas para informar que daríamos início ao processo de selagem. Em novembro de 23, fizemos as selagens. Então, a gente concluiu essa selagem e o prazo final dessa selagem nos trouxe um retrato daquele momento. Naquela etapa onde foram identificadas, seladas todas as casas, nós temos uma foto aérea que nos permite identificar exatamente aquele momento. Então, a gente consegue falar hoje essas 343 casas onde elas se estavam. naquele momento que foi concluída a selagem. Essas etapas concluídas. Mais duas etapas que também já realizamos. O cadastro socioeconômico que nos permite ter um perfil dessas famílias que também é uma exigência do processo de licenciamento ambiental. Então, a gente coletou essas informações detalhadas pelas famílias impactadas. Isso em novembro de 23 ainda. E avançamos com a realização dos laudos de cada edificação. Também concluído em 23. Em 24, na data de ontem, iniciamos a obra. E, como a gente já falou em algumas vezes, a obra está sendo iniciada até no plano de desocupação, isso é colocado, ela está sendo iniciada nas regiões, nos trechos de obra sem impacto social. Então, nesse momento de início da obra, as pessoas não foram contatadas para início da desapropriação, início da desocupação, porque não haverá impacto nesse momento. em 24, está em andamento essa etapa de obras nos trechos que não há impacto nas áreas com moradias e com residências afetadas. Agora, vem o que é planejado. Até então, a gente falou do que foi realizado e o que está sendo realizado hoje. o que está sendo, o que é planejado? Em 25, o planejamento é que as negociações se iniciem. À medida em que o avanço das obras, esse final de 24, ocorra, a gente vai, trecho a trecho, a cada etapa que o processo e que as soluções de engenharia avançarem, a gente vai iniciar a negociação. A negociação, então, ela começa, ela pode começar num trecho e em outro não. Então, às vezes, as pessoas têm dúvida, mas o meu vizinho já foi chamado e eu não. É porque até aquele, aquela, exatamente aquele trecho, a gente já tem a identificação e a certeza do que tem que ser feito e que precisa ser realizada aquela desocupação. Então, à medida em que vai se avançando as obras, as negociações se avançam também. Pois, Isabel, se me permite, desculpa, só para deixar bem claro esse ponto, pessoal, que eu entendo que é parte da preocupação e angústia de todos, então, não há que se falar em nenhuma desocupação no ano de 2024. Isso só começa no ano de 2025. Então, só para deixar bem clara essa informação que a Isabel acabou de falar. Desculpe, Isabel, só. E aí, o processo de negociação envolve várias etapas. A gente negocia, tem prazo. A gente vai negociar e as pessoas vão ter que sair correndo? Não, tem prazo. como eu falei anteriormente, a equipe nossa, ela é ampla e tem integração com todas as áreas, principalmente com a engenharia. Então, à medida em que a gente vai avançando com os projetos, a gente já tem a sinalização que pode iniciar as negociações. Por que a gente inicia isso antes? Porque a gente precisa também verificar o prazo que eu preciso desocupar aquela área para que a obra inicie ali naquele trecho. Então, a obra vai avançando primeiro em definição de projeto. Antes de ir para campo, ela primeiro se define em projeto. Definiu em projeto, a gente começa então a negociação com aquele trecho. E essa negociação estabelece então os prazos para que a gente possa avançar na negociação. E esse prazo, inclusive, é o prazo para que vocês possam identificar outra moradia, identificar o local para onde vocês querem ir, concluir o processo todo burocrático e aí sim a outra etapa que está ali, que é a mudança. Marcar a mudança onde será feita por nós também o caminhão da mudança, toda a preparação para essa mudança, para levar vocês até o novo endereço. Após a mudança, a gente faz a descaracterização daquela benfeitoria, descaracteriza ela e, se já tiver em condições, faz a demolição. Porque, à medida em que a gente desocupa a área, a obra inicia imediatamente. a gente vai avançando, negociando, fazendo mudança, descaracterizando e iniciando a obra. E aí a parte que tem deixado algumas dúvidas no plano de desocupação é o plano de comunicação, que ele também abarca nesse processo todo. E a gente avançou bastante no plano de comunicação. Muitas pessoas aqui já nos receberam em suas casas, muitas pessoas aqui já foram ao nosso ponto de atendimento presencial, muitas pessoas já participaram de rodas de conversas, já foram até a empresa. A gente vem cada vez mais avançando. Então, o que a gente tem de concreto? hoje a gente, além de ter canais específicos para o tema, nós temos também dois pontos de atendimento. Nós temos ali o atendimento às terças-feiras, na Nova Gameleira, que fica na rua 1230, e lá a gente atende aos bairros Gameleira, Nova Gameleira e Vista Alegre. E um outro ponto de atendimento, que também está já em funcionamento, é na rua Jorge, é que eu não consigo ler aqui, Carole, 40, que fica também em Nova Sintra. Ali a gente atende aos bairros Betânia e Nova Sintra. Os telefones, tanto 0800 como aquele número de celular, ele cai direto na equipe de responsabilidade social, onde a gente pode dar essas respostas. Aqui estão algumas evidências de que a gente tem feito tanto as rodas de conversa, os postos de atendimento e atendimento individualizado quando a pessoa pede para que a gente vá à sua casa, a visita domiciliar para tratamento direto e específico de alguns casos. aqui estão também outras evidências de distribuição de folders e de informações com os números e os contatos para que as pessoas possam estar falando conosco. 0800, e-mail, QR Code, onde as pessoas podem estar trabalhando. e esse plano de comunicação não é só direto às famílias afetadas, a gente faz também visitas institucionais, estabelecimento de rede com os serviços de assistência, os serviços de atenção, a pessoa em situação de rua, a gente busca outras redes de serviço para que a gente avance também nessas outras áreas, até que, no momento de atendimento individualizado da família para tratar da negociação, a gente também possa estar fazendo todo o trabalho de acompanhamento e de auxílio às pessoas para lidar também com mudança de matrícula da escola, da criança, de tratamento de saúde que a pessoa possa estar fazendo em uma rede específica dentro do município. Então, a gente está também trabalhando na instituição dessa rede. De forma muito resumida, quero agradecer a todos vocês e continuamos aqui, então, à disposição que agora eu acho que a gente pode falar um pouco mais detalhadamente sobre cada dúvida de vocês. Vitor, tem alguma... Obrigada. Certo. Obrigada, Vitor, obrigada, Isabel. Eu tenho algumas perguntas a fazer para vocês antes de passar aqui aos moradores e aos demais convidados. Eu confesso que eu achei insuficiente a apresentação que foi feita aqui, além do que ela foi apresentada de uma forma muito técnica. Essa também é uma forma de distanciar as pessoas das informações que são importantes e relevantes. eu vou fazer algumas perguntas no sentido de facilitar os entendimentos. Tudo bem? Primeiro, não foi apresentado um mapa visual das remoções. Em geral, quando você vai fazer uma obra pública, você tem ali um mapa de remoções. Nós pedimos na reunião que o mapa de remoções fosse apresentado para que as questões técnicas pudessem, inclusive ser também visualizadas pelos moradores. Esse mapa está disponível? Até tentamos ser o mais didáticos possíveis. Até peço perdão se porventura alguém não tiver entendido, mas estamos abertos às elucidações. Merece um esclarecimento. O mapa hoje é um mapa primário. Ele está disponível. Ele está no plano, foi apresentado à FEAM, foi apresentado aos órgãos para a obtenção das licenças. Ele já está disponibilizado. Só que ele ainda sofre alterações. Eu tive acesso ao plano que foi apresentado ao Conselho de Meio Ambiente da Prefeitura e lá não está o mapa. Já tem. Nos estaduais, nos órgãos estaduais de obtenção de licença, já foi, como eu disse, um primeiro mapa, vamos falar assim, um primeiro esboço, por assim dizer, um primeiro croquis. E ele vai sofrendo alterações. Onde as pessoas podem ter acesso? Os moradores? Acredito que junto à própria FEAM, por exemplo, pode ser pedido, pode ser solicitado o plano que está protocolado lá para a obtenção das licenças. Porque na nossa reunião, Vitor, foi explicitado muitas vezes que os moradores querem ver o mapa. Vocês querem ver o mapa, não querem? Sim. Então, assim, a gente faz uma reunião, faz duas reuniões, faz três reuniões, e aí vocês falam, procurem junto à FEAM, como que os moradores vão procurar junto à FEAM o mapa, sendo que em uma audiência pública, uma das funções dela era que o mapa pudesse ser projetado no telão e discutido pelos moradores. Então, eu peço que até o final da audiência o mapa seja apresentado. Podemos tentar, mas eu acho... É muito legítimo, é um anseio de todos, e tenho certeza também, não obstante a gente estar atendendo, vamos atender isso com a maior presteza, como sempre, mas também, como eu disse, está à disposição, estão nos canais, a FEAM pode fornecer através do processo que está lá, do procedimento, o governo também, eu acho, já tem, eventualmente, nas discussões que foram feitas, o próprio metrô também, a gente pode passar isso depois também, deputada, disponibilizando para as famílias, para as pessoas em uma outra oportunidade, a gente já pode buscar passar isso logo, se pudermos encaminhar, não sei se ao seu gabinete, aqui à Assembleia. O ideal é que, se esse mapa já exista, ele possa ser apresentado aqui durante essa audiência pública. A gente já... Como eu disse, ele não vai... Eu só antecipo uma coisa, eu entendo que exista uma curiosidade de todos, um desejo, mas ele está sendo modificado justamente com a mira no menor impacto social. A ideia é que os senhores que estejam aqui sentados hoje, assistindo, bem como os que estão assistindo de casa a essa sessão, sejam minimamente afetados. Então, a Isabel falou muito bem, nós estamos começando a obra por onde ela não vai causar nenhuma remoção, não vai interferir na vida de ninguém aqui. e isso já é uma alteração fruto dessa circunstância. Agora, uma situação é impossível acontecer você ter uma obra desse já ex e não ter uma situação de expectativa, uma situação de... O que é normal para essa situação. Mas, tenho certeza, o impacto vai ser o menor possível e vai ser minimizado de todas as formas possíveis. Mas eu entendo a situação de todos, não tem como a gente falar que não terá nenhum impacto. Eu entendo e me solidarizo nesse sentido, sim. Outra coisa que era uma expectativa também nossa com essa audiência pública, além do mapa que foi solicitado desde a última reunião, eu pedi para mandarem para o meu gabinete, não foi enviado, a gente está aqui em uma audiência 45 dias depois, mais de 45 dias depois, sem um mapa. Então, até o final, eu espero ver o mapa. Mas, para além disso, o cronograma também está muito genérico. O cronograma apresenta que as etapas acontecerão, a previsão é que elas aconteçam no ano que vem. Mas você não tem uma previsão ali de mês, de prazos. Com certeza, vocês devem ter um cronograma que a gente entende que se houver atrasos ou adiantamentos. Mas você colocar ali três, quatro etapas, vai acontecer ano que vem. Isso é muito genérico. Para as pessoas, isso é muito genérico. Por exemplo, desde a assinatura de um acordo até a mudança das famílias, qual a previsão da empresa de prazo para a pessoa procurar uma outra residência? Haverá, nesse período, algum tipo de auxílio até que a pessoa se instale? Essas informações sobre o processo não foram apresentadas aqui. Então, eu gostaria de saber se existe um cronograma um pouco mais detalhado. É importante a gente esclarecer. Esse cronograma é um pouco mais detalhado ainda, deputado. Ele não existe. Por quê? Porque, como é um projeto que está sendo montado por etapas, ele existe uma... Vamos chamar de marcos. Existem marcos. Mas, por exemplo, eu não posso afirmar, tem alguns rostos aqui que a gente já teve a oportunidade de conversar presencialmente antes. Seria muita leviandade nesse momento afirmar que dia que, por exemplo, a sua casa possa, se for afetada, isso pode acontecer, que é a data que você espera com toda a legitimidade de saber nesse momento. E é correto, é um anseio extremamente legítimo. O que nós podemos eventualmente fazer, trabalhar, é numa outra forma, e aí eu vou pegar a ideia da didática da reunião, trabalhar um outro formato onde, eventualmente, a engenharia possa trazer detalhes dessa natureza, que aí são questões mais técnicas. Mas o que a gente pode dizer, a importância dos marcos, eu acho que foi muito importante a fala do secretário, que 2024, ninguém será incomodado, ninguém será removido. Uma outra situação importante, então, isso a gente já pode serenar o coração para o ano de 2024. O ano de 2025, nós vamos ter o avançar? Vamos ter o avançar. Mas nós vamos ter esse avançar de uma forma onde a gente até construa esse calendário, aí agora na especificação das datas e dos dias, mirando datas, mirando dias e mirando formas, que as pessoas tenham tempo adequado, ninguém seja assodado de sua residência, assodado do seu lar ou sofra qualquer constrangimento. Isso é um compromisso que, desde a primeira reunião, a gente já vem afirmando. É muito fruto, não só de uma postura que a empresa já tinha, mas também muito fruto desse trabalho organizado que a Defensoria Pública levantou, que a senhora, como deputada, também levantou conosco, e isso vai acontecer. Esse respeito às pessoas, a Isabel falou aqui muito bem, está sendo muito bem pensado. Então, embora eu não possa trazer aqui um acalanto, talvez, de datas precisas, eu posso trazer um acalanto, pelo menos, de princípios valiosos, que nós vamos estar respeitando e não vamos estar interferindo. Uma situação que pode acontecer também, o fato de estarmos com os escritórios montados já nos locais, que as pessoas dos locais possam, através dos seus representantes ou diretamente, no dia a dia, buscarem essas informações. e nós podemos disponibilizá-las tão logo estivermos com essas datas mais bem construídas, com mais segurança, já ir passando para as pessoas, que também é muito ruim arriscar uma data, você se preparar e essa data depois ser modificada. Então, a gente tem uma situação que aí eu reconheço, uma situação nossa que não é só no metrô, não é só, às vezes, de circunstâncias do nosso país. A gente tem uma certa burocracia nas coisas, a gente tem uma necessidade de efetivar as coisas com tudo isso, mas estamos buscando fazer isso da melhor forma e no menor tempo. A outra questão que eu esperava que houvesse em um plano também é sobre o procedimento de negociação. A negociação, ela é uma negociação individual ou ela é uma negociação coletiva? Em quais termos se dará essa negociação? E quais as premissas da negociação? Isso também não foi apresentado. Então, se você puder me esclarecer um pouco sobre o processo de negociação para que as famílias compreendam o que a Metro BH está compreendendo enquanto um processo de negociação. Estão pertinentes as minhas perguntas? Muito. Então está certo. Eu ia até agradecer, deputada, pelas perguntas, porque nos permite exatamente esse diálogo mais... Peço desculpas se eu não estiver sendo didático tanto que é importante, mas eu estou tentando também fazer isso com a maior transparência possível. E até... Eu falei meu nome no início foi apresentado, vou repetir novamente. Por que eu vou repetir? Porque muito provavelmente sou eu que vou tratar com os senhores. Então eu vou pessoalmente negociar com cada um dos senhores no momento oportuno. As negociações serão individuais porque eu preciso... Nós não fomos individualmente na casa de cada um de vocês, nós vamos conversar individualmente, vamos tratar isso individualmente, olhando a situação particular de cada um de vocês e a situação específica. Então podem contar comigo aí nessa época da negociação, nós vamos estar nos encontrando bastante. Por enquanto a equipe de assistência social está dando todo o apoio, está dando todo o amparo que for necessário, é possível os contatos, conversar com elas lá, se precisar também a gente vai, porque houver alguma dúvida, alguma outra questão, mas a gente tem buscado esplanar essas dúvidas nesses encontros e nessas circunstâncias institucionais. Está bom? Então é uma negociação individual. Tá. A próxima pergunta que eu tenho, e aí essa aí eu acho que é a última, que eu pelo menos tenho, mas tenho certeza que os moradores vão ter muitas mais perguntas e colocações para fazer. Qual o valor total previsto para o reassentamento das famílias? eu não tenho esse número aqui e vou dizer também por quê para vocês. Nós tivemos oportunidade de ter dois encontros, a Poliana até participou dos dois, a Poliana participou, teve outras pessoas que participaram aí também. E, desde o primeiro encontro, nós falamos uma coisa que é muito importante para tranquilizá-los, porque o que é mais importante, e aí eu até também depois passo o valor total para a deputada até em respeito à atividade legislativa, deputada, porque eu realmente não tenho esse número aqui de cabeça. Mas o que eu quero dizer para vocês é, as negociações serão individuais, as indenizações serão, por via de consequência, individualizadas, conforme o caso de cada um também, no justo valor. Então, nós vamos cobrir os valores necessários e por que eu não tenho? Aí eu retomo o gancho que eu estava dizendo das reuniões que tive com as pessoas. As pessoas me questionaram muito uma situação e aí a pertinência das perguntas da deputada Bela volta de novo e emerge aqui novamente. Ah, mas a selagem da minha casa ocorreu há muito tempo e eu precisei mexer no piso, eu precisei mexer no telhado, eu não podia deixar chover lá dentro, eu estava com problema de infiltração. Essas situações serão observadas. Tudo aquilo, que envolve a sua dignidade, a sua necessidade, aquilo que você está fazendo porque você precisa, nós vamos observar. E isso tem um efeito lá na ponta no resultado disso. Então, esse processo vai ser encaminhado com vocês, vai ser levado junto aí também com vocês, junto com a equipe de assistência social e a gente vai estar olhando isso. Mas é importante frisar novamente, a ideia é cumprir a lei no justo da indenização, naquilo que recomponha pelos eventuais transtornos e prejuízos que todos vão sofrer aí nesse processo. Certo. Vitor, eu agradeço. Eu fiz a pergunta porque eu esperava que a Metro BH apresentasse, mas eu tenho valor e vou falar ele para as famílias. Nós temos, gente, previsto para a realização das obras do Metro, 3,2 bilhões de reais dos cofres públicos, sendo 2,8 bilhões do governo federal e 400 milhões do Poder Executivo Estadual, do governo do Estado de Minas Gerais. Foi um recurso que veio da indenização do crime da Vale em Brumadinho e foi disponibilizado para a expansão do metrô. Então, ao todo, 3,2 bilhões, significa 3,2 bilhões de reais. O valor apresentado pela Metro BH para a realização de todas as indenizações de benfeitoria, vocês entenderam ali aquelas regras da BNT, justo valor, o que ali está querendo dizer é que eles vão pagar pelo cimento, pelo tijolo, pela porta, pela janela. O valor previsto para pagar essas benfeitorias é de 28,790,000 reais. Então, de 3,2 bilhões, uma parte correspondente a 28,790,000 reais é o valor que está no plano de remoção que foi apresentado aos órgãos públicos. Se você pegar esse valor e dividir pelo número de casas, a gente vai ter um valor médio de indenizações de 86,198 reais. É importante esclarecer essas informações. Eu achava que era importante que a Metro BH tivesse apresentado essas informações. Mas, de qualquer maneira, a gente, no nosso atributo aqui de poder legislativo, levantamos essas informações, porque, para nós, isso aqui é muito importante. Porque eu pergunto a vocês, é possível comprar uma casa na região em que vocês moram por 86 mil reais? Pronto. Nenhum lote. Pronto. Nenhum lote. está mais compreendido a proposta de reassentamento de remoção da Metro BH. Então, agora eu vou passar para a fala também dos moradores e moradoras. Queria chamar aqui a Poliane Cristina Furtado, representante do bairro Vista Alegre. Boa tarde a todos. Vou tentar falar no português que todo mundo entende, porque o que a empresa está falando ninguém está entendendo. Deixar bem claro aqui que a gente vem sofrendo a dificuldade de diálogo com a empresa. Embora ela venha falando que está dialogando com todas as famílias. Alguém aqui está entendendo o que estão falando? Tem essa conversa de diálogo com vocês? Não. Pois é. Então, dizer para o Vitor, para o João, que a gente não quer a sua solidarização. A gente quer a resposta de que, de fato, vai acontecer com as famílias. Que sua solidarização não traça calento para ninguém. Porque você vai voltar, vai voltar para a sua casa, vai dormir na sua cama quentinha e a gente vai continuar enfrentando as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. A gente quer resposta, quer clareza e o único objetivo de todo mundo aqui é saber o dia, o horário, a data, quando vai acontecer e a gente quer essa resposta que você, em várias reuniões, não traz para a gente. Quero agradecer também a Bela, o Pedralva, que o próprio Vitor falou para a gente em reunião que eles não fazem parte dessa negociação, que eles não vão ser atingidos, mas que foram através deles que a gente conseguiram essa luta e poder comunicar com vocês. Porque, embora a gente venha buscar várias vezes, vocês não nos atendem, várias mensagens, vocês não respondem às famílias, é sempre essa enganação. E a pergunta que todos os moradores querem é somente essa, quando, onde e como. Isso vai acontecer. A gente já está há mais de um ano à espera, entendeu? Todo mês é uma data, todo ano é... Todo mês, vocês falam que tem... Nós já estamos com várias promessas. Começou no mês de dezembro de 2023, onde vocês falaram que iniciaria as negociações com as famílias. Desde lá, a gente vem esperando e aumentando essa angústia. Passou para março, depois da chuva, as famílias atingidas, nós vamos ter esse diálogo. Depois passou para maio, aí veio para setembro. Agora 2025. Até quando nós vamos ficar nessa luta com vocês? Como que a gente vai aguentar isso daí? As famílias precisam de viver, de continuar a vida, vocês estão impactando. E é muito a vida das famílias. Ninguém aguenta mais esse transtorno, não. Vão conversar, claro, com as famílias, vão dialogar, claro, para de falar que vocês estão tendo contato. que estão indo na casa das famílias, porque todo mundo aqui está aqui, é prova viva, não é só eu que estou falando, não. Vocês montaram dois pontos de apoio. Que apoio é esse que vocês estão dando para as famílias? As famílias não querem, é, as famílias não querem saber de ponto de apoio, de diálogo, as famílias querem saber da realidade. É isso que a gente precisa de saber. E eu vou falar aqui uma proposta que as famílias fez, em conversa, para ver se vocês podem dialogar entre vocês e trazer essa solução para as famílias. É, que as famílias querem um reassentamento digno, chave por chave, um chave por chave, que isso, uma data e um diálogo claro. Porque do jeito que está, não está dando mais para ficar. Onde vocês fizeram inauguração de obra, as famílias não foram convidadas para estar, o diálogo com vocês, com as famílias, está zero. Para não falar, impossível. Está difícil demais. Então, vamos ver o que vocês podem fazer, porque vai voltar todo mundo para casa que na mesma incerteza de que a gente chegou, todo dia vocês falam que vai apresentar plano, que é coisa... Gente do céu, é difícil demais para vocês. Como que uma obra tão grande dessa, que vai atingir, vai beneficiar tantas pessoas e 348 famílias, vocês não conseguem resolver esse caso? 2025, agora nós vamos iniciar 2025 na angústia novamente? está difícil. E tem aqui vários moradores que também chegaram depois da selagem, que estavam em construção com a selagem, que estão sem a resposta de o que vai acontecer, você entendeu? E isso vai acontecer muito e muitas e muitas vezes até vocês chegarem, porque todo mundo precisa de moradia e vocês não fazem nada para acessar isso com a população. É. Isso aí. Ok, pessoal, isso daí é um... Desculpa, desculpa te interromper, mas é o seguinte, como a gente está tendo uma transmissão ao vivo, é importante que as pessoas falem no microfone. A gente já correu uma lista aí para as pessoas que quiserem se inscrever para falar. Então, eu vou pedir para a equipe ir até você para a gente poder pegar seu nome certinho e você falar. Pode ser? Valeu. Isso aí. Então, dizer que ontem vocês subiram no palco, avisaram para a população inteira de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que as obras iniciaram e para as famílias vocês não falaram nada. Ontem ficamos lá na porta para poder ver se a gente ia obter alguma resposta. Vocês deram declaração que hoje ia ter uma audiência que vocês iam esclarecer para a população e agora, de novo, a gente está aqui e, pelo jeito que o andar da carruagem está, você não tem nenhuma resposta para dar para a gente. Isso daí é difícil demais. Quero agradecer a todo mundo, os moradores que estão largando serviço, estão deixando crianças em casa, outros que não puderam estão trazendo aqui essa falta de desrespeito que vocês estão fazendo. Vamos voltar para casa e depois marca outra reunião que nós vamos falar. Marca outra e vai falar e até quando vai ficar isso daí? Obrigada. Obrigada, Poliana. Eu compreendo a sua frustração, mas tenham todos certeza de que esse processo vai ser muito importante para que a gente consiga reavaliar a forma como o reassentamento está acontecendo. Porque da forma como está desenhado o projeto, é um projeto de despejo, é um projeto de remoção, não é um projeto de reassentamento. E eu entendo que o que a lei brasileira estabelece é a necessidade de reassentamento das famílias, daqui a pouco a doutora Cleide vai falar um pouquinho sobre isso também. Nuriele. Não, Nuriele agora? Quem quer falar primeiro? Nuriele. Está bom. Então, Nuriele Navarro de Carvalho Souza. Boa tarde a todos. Aqui presentes a mesa e a população da comunidade da gente aqui. Somos vários, estamos convosco no momento, viemos aqui cobrar realmente o plano de projeto, que foi totalmente insatisfatório para a gente. ele foi incompleto, eu queria deixar isso registrado, porque a gente já vem a reuniões, a mais de cinco reuniões ou mais, que a gente já tivemos com a empresa, com a prefeitura e o CEINFRA presente também. A ouvidoria também tem acompanhado a gente e a gente está assim, à mercê da empresa, porque aqui não está sendo apresentado um plano concreto para a gente. Nós queremos respostas e não enrolação. Certo? Aqui todos os moradores vão poder falar a sua insatisfação. A gente vai deixar aqui, claro, porque nem todos vão conseguir falar, mas a gente está aqui tentando representar cada um de vocês. Aqui vocês falam sobre solidariedade. A gente não está atrás de solidariedade, a gente não está atrás de caridade, aqui a gente está exigindo os nossos direitos. certo? Porque aqui não foi ninguém invadido, ninguém foi lá e meteu a arma na cabeça de ninguém para poder entrar ali dentro. Ali a gente foi conquistado, foi lutado, foi trabalhado, suado e realmente muita luta de todos os moradores. Ali também a gente fala de um projeto que vocês estão apresentando inclusive em concluído para a gente. Entendeu? E a gente, se a gente continuar nesse ritmo, a gente aqui, eu queria deixar presente aqui para as ouvidorias, para a Bela e para o Bruno Pedro Alva. A gente vai, se continuar nesse ritmo, a gente vai pedir a indagação da obra. Muito obrigada, Noriele. Passar agora para a Amanda Leles, Fidelis da Silva. Boa tarde a todos. como foi dito, várias pessoas perguntando quando vai ser em 2025. Porque quando selaram as nossas casas, deram um panfleto para a gente, eu até consegui imagem, se puder colocar na televisão, por favor. Que foi falado que seria o início das negociações e remoções seriam de dezembro a janeiro. De 2023 para 2024. Oi? Eu mandei no WhatsApp do rapaz. Vai mandar? E aí, sendo falado, esse novo projeto aí falando que vai ser em 2025, tá bom. Quando de 2025? Porque promessas por promessas a gente já teve várias. E assim, a gente não consegue viver dessa forma. Tem gente que não consegue dormir bem por causa disso. Tá, obrigada. tem gente que não consegue dormir bem por causa disso. Igual foi falado ali que vai começar as remoções onde tem menos impacto. Impacto está tendo desde 2023 que foram seladas nossas casas. Vocês não estão mexendo só com imóveis. São vidas, famílias, pessoas que moram lá dentro. As casas que tem mais de uma família morando dentro da casa, como será visto? se será um imóvel só, principalmente desse valor, porque esse valor não tem como, não tem condições de uma pessoa comprar nenhum lote na região. Quando a Bicho do Mato foi lá fazer a pesquisa socioeconômica, foi feita a pergunta, você quer um imóvel na região ou um valor? Nesse plano de remoção, não foi feito essa parte, não foi falado sobre isso, foi falado só sobre um valor, nada sobre imóvel, principalmente na região que a gente mora. e falar em reportagem, em reunião ou audiência pública que está sendo transparente, está fazendo, está mostrando tudo para a gente, não está. Tivemos porta na cara várias vezes na porta do metrô, tivemos que fazer uma manifestação que foi graças a um carro forte que a gente conseguiu uma reunião e com essa reunião foi falado que poderiam entrar só 10 pessoas, 10 pessoas de 350 que estão sendo atingidas. a gente até um limite consegue ter a voz ali do pessoal, mas e as outras famílias? Não vão poder ser escutadas, ser ouvidas as angústias de tudo que está acontecendo porque eu posso falar da minha, mas eu não posso falar do meu vizinho que não teve presente. E aí falar também que alugou um ponto de apoio para as famílias, mas esse ponto de apoio está sendo usado aberto duas vezes na semana para a gente chegar lá e perguntar uma coisa, e a gente não tem essa resposta. está alugando para quê? Jogar dinheiro fora para falar em reuniões ou em audiências públicas que está tendo auxílio para a família? Ou contratar duas assistentes sociais para poder falar que vai nas casas das famílias, mas quando vai lá a gente pergunta isso a gente não sabe informar. Uma empresa desse tamanho recebeu esse valor, essa quantia que eu não consigo nem mensurar o quanto que é? Não tem uma responsabilidade com as famílias com uma simples data? Será que vai conseguir entregar essa obra até 2026, 2027, o que for? Uma data não estão conseguindo dar, mas na hora de uma inauguração uma coisa bonita está dando? Eu não consigo entender isso. Está o panfleto que vocês entregaram para a gente, está escrito bem claro aí, Metro BH. Então, é suas empresas. se vocês deram esse cronograma para a gente uma vez e vocês não conseguem cumprir, como que as famílias vão acreditar que em 2025 isso vai acontecer? É essa transparência, Vitor, que vocês estão passando para as famílias? Posso esclarecer? Claro. E fora essas outras duas reuniões que a gente já teve lá com a metrô, também foi feita com... Qual é o nome daquela outra moça que a gente viu ontem também? A Priscila. Com a Priscila. A Priscila foi e atendeu a gente. Tinha só três pessoas na sala, deram datas também. Então, não é a primeira vez que estão dando datas para a gente e espero que seja a última que dê uma data e cumpra. E cumpra ela de verdade, porque ficar dando data por data, isso para mim é uma competência muito grande. Eles não deviam merecer nem o valor que eles receberam para fazer essa obra. Não tem uma data para as famílias. é isso. Obrigada. Durante a fala da Isabel, o Vitor pediu a palavra. Eu peço que você seja bem conciso, tá, Vitor? Não, não vou me prolongar, não. Só cumprimentar a Nurielle, a Amanda e a Poliana. E, Amanda, é justamente essa a importância. A gente, às vezes, está preocupado muito com a data e é frustrante também para nós ver que aquela data acabou não se implementando. Então, eu fiz um pacto com vocês de a gente trabalhar sempre com a verdade. Enquanto eu não tiver essa data com a especificidade necessária que eu sei que vocês querem, eu estaria sendo leviano de falar isso. E para não acontecer de novo que esse panfleto porventura possa ter acontecido lá naquela época, é melhor a gente agir respeitando os princípios e os compromissos que a gente firmou com legalidade, com os compromissos que a gente firmou com os valores corretos. A Poliana falou bem, não é uma questão de solidariedade no sentido de fazer favor, é de compreender a angústia, é de entender o que os angustia. E o que a gente quer é justamente isso, não aumentar essa angústia e trazer para vocês, quando tivermos essas datas com precisão e adequação, a data correta que você não precise se preocupar dela mudar. E qual foi o interesse então da empresa em alugar pontos de apoio para tirar dúvidas, sendo que as dúvidas que a gente tem, vocês falam que não tem para responder a gente? Porque existe um canal no WhatsApp que foi passado para a gente e esse já que não existe uma informação agora para dar, qual é o interesse de deixar um espaço alugado ou um espaço lá para poder não tirar dúvida nenhuma? Amanda, eu posso responder a você isso. existem outras necessidades individuais de cada grupo familiar, de cada família e os atendimentos que a gente tem recebido com outras questões que as pessoas também querem esclarecimento. E, como o Vitor falou, a questão de data, a gente ainda está nesse processo para não cometer os mesmos equívocos antes, anteriores, a gente não está ainda sem a precisão delas divulgando ou precisando. Mas, todas as outras questões que vêm aparecendo no atendimento, a gente tem dado encaminhamento e conversado e esclarecido. É bom falar esse atendimento, essa oportunidade de falar sobre o atendimento. Na verdade, é um atendimento social e não um apoio social. E o que é esse atendimento? A família tem um momento personalizado, um momento onde ela pode falar de problemas particulares sobre a sua dinâmica e sobre as suas expectativas. E ali a gente consegue avançar para cada caso desses e já identificar o que a gente precisa estar acionando para estabelecer uma condição que vai atender essa necessidade daquela família no processo de desocupação. Então, essa é a primeira necessidade desse ponto de atendimento. O segundo é estar mais próximo, facilitar o acesso das pessoas. As pessoas não precisam ter um deslocamento muito oneroso até para a sua família. Certo? Eu ia passar ainda para o Lucas. Eu queria passar para o... Obrigada, Isabel. Amanda, você já concluiu? Você ainda tem algumas coisas para... É só isso mesmo. Na verdade, algumas pessoas estão me mandando um WhatsApp aqui para falar sobre algumas coisas, mas está chegando ainda. a audiência de vocês, está bom? Lucas, com a palavra. Só quero... Boa tarde a todos. Só quero fazer uma pergunta enquanto ao governo, enquanto vão deixar essa injustiça acontecer e não vão fazer nada. Obrigada. Obrigada, Lucas. O tempo que vocês precisarem para poder fazer novas perguntas, novas questões que tenham surgido das famílias, vocês fiquem à vontade para me interromper e fazer. Só achei importante que houvesse esse momento inicial de fala dos moradores. E a fala de vocês eu acho que está bem evidente. Vocês querem informações mais precisas e detalhadas e vocês querem um processo que garanta a vocês o direito à moradia. Porque hoje vocês têm uma moradia e vocês querem alguma certeza de que terão uma moradia no dia seguinte. Então, acho que essa foi uma tentativa de síntese que eu faço aqui das falas. Eu acho que o exemplo desse panfleto é um deles. Quando as famílias começam a ser interpeladas por um processo de negociação em 2023, mas que vai ser concluído, agora a empresa está dizendo em 2025, foram dois anos de angústias e incertezas. Não é verdade? Então, é importante mesmo que a gente consiga avançar com informações mais detalhadas de como esse processo vai acontecer. Mas hoje a gente já entende que ele acontece de uma forma que não é a mais adequada para as famílias, dado o baixo valor das indenizações que está previsto. Então, vamos ver o que a gente consegue fazer para aprimorar isso, para melhorar isso. Nós estamos aqui, gente, com a presença também do Leandro de Andrade Martins, que é assessor da Secretaria Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades. Foi o governo federal, o Ministério das Cidades, o responsável pela maior parte do recurso para a expansão do metrô. A gente está aqui com a presença também do bloco Esperando o Metrô. Um dos idealizadores, André Xavier, está aqui com a gente também. E virou quase que uma marchinha de carnaval. Nós estamos a vida inteira esperando o metrô. Quando a gente fala que o metrô vai chegar no Barreira, as pessoas nem acreditam. Pois bem, a gente fala, não, o dinheiro está em caixa, o metrô vai chegar. Mas, para que o metrô chegue, é importante que essas famílias sejam ouvidas e para que a gente consiga negociar uma boa condição de reassentamento delas. Porque uma judicialização pode atrasar muito as obras do metrô. Não é verdade? Então, eu queria escutar aqui um pouquinho também, Leandro, do Ministério das Cidades. Sei que o Ministério tem tido essa preocupação com a moradia, retomou o programa Minha Casa Minha Vida. Então, nós queremos te escutar também, Leandro, com a palavra. Boa tarde a todos. Vocês me ouvem bem aí? Aumenta um pouquinho o som do Leandro. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Agora estamos. Boa tarde a todos aí. Meu nome é Leandro Martins. Eu sou engenheiro civil de formação e há 10 anos trabalho aqui no Ministério das Cidades com essa pauta de mobilidade urbana. E, além disso, eu também sou mineiro de Abaeté e vou muito a BH e sei o drama que é. A gente conseguir realmente levar o metrô, fazer a linha 2 até o Barreiro. É um desafio de muito tempo e contextualizando historicamente aqui rapidamente como foi feito esse processo. A gente já tinha uma previsão constitucional de descentralização da superintendência de trilhos, todas, na verdade, da CBTUs, para os governos estaduais. Isso porque está previsto na Constituição que é uma atribuição do Poder Público Local e aí foi feita depois de muito tempo na gestão anterior antigo Ministério da Economia na Secretaria de Estatais essa postura para fazer a descentralização da STU para o metrô de BH para a companhia de metrô de BH e a gente tem aí essa concessão do trecho feito pelo Poder Público Local. E para fazer isso a gente tinha que foram negociadas as contrapartidas entre elas a previsão da linha 2 do metrô nesse rol de investimentos os 2.8 bi que a deputada citou. E aí, nesse processo, ele foi feito lá no Ministério da Economia. A gente aqui, enquanto cidade, a gente trabalha no que a gente chama de pactuação federativa. Então, a gente tem a previsão de implantação, a previsão dos recursos, uma das nossas atribuições é a assistência financeira ao fomento dessas políticas públicas. E aí, nesse contexto, a gente tem aí o governo estadual sendo o executor do dado que ele é o poder concedente atual desse sistema de trios que vai ser implantado e estendido até o barreiro. Então, essa atribuição realmente de fazer a implantação das obras, dentre elas, toda essa questão do licenciamento que o pessoal se tomou mais cedo, inclusive, dessas questões do alocamento voluntário fica a cargo deles. Mas a gente tem especial interesse realmente nesse zelo que tem sido feito por essa agenda legislativa para a gente conseguir ouvir a população afetada porque é muito traumática a implantação desses sistemas metroviários em áreas já consolidadas. É sempre muito difícil os metrôs, eles, ao contrário das rodovias, a gente não consegue fazer eles com muitas rampas de declive, a gente não consegue fazer com raio de curva menores, então tem essa restrição do grade, então é mais difícil e mais imóveis são afetados. Então, primeiro, eu queria também agradecer essa agenda, para a gente é muito difícil ter esse contato direto com realmente a população que está sendo afetada e que vai ser beneficiada também com o metrô e a gente reforça o nosso compromisso aqui de zelo com a aplicação, acho que a deputada está muito bem, com a aplicação conforme e zelosa do recurso público, porque ele é tão difícil da gente conseguir e quando a gente consegue, acho que é muito importante ter esse tipo de agenda, para que a gente consiga alinhar as expectativas, fazer do modo menos traumático para a população realmente seja atendida, para que a gente consiga fazer todos esses objetivos, a reunião deles, para garantir a viabilidade do empreendimento. Já foi tão complicado a gente ter os recursos, eu penso que essa agenda agora é muito boa. E a gente aqui, especificamente da mobilidade urbana, essa parte de deslocamento involuntário, quando acontece, a gente já teve em alguns casos, nas 710, era uma obra nossa também do antigo PAC Copa, que a gente teve muita dificuldade na ligação da andada com a Chama Machado, se eu não me engano, então a gente sabe como é difícil fazer em Belo Horizonte, eu conheço a cidade, e a gente reforça o nosso compromisso aqui também de atender, não só quem tiver precisado de algum auxílio aqui, a gente tem algumas secretarias nacionais, a de habitação, tem também a das periferias, que a gente trata dessas questões fundiárias também, de modo subsidiário, e a nossa de mobilidade urbana tem interesse nessa implantação, até para compor a malha, que a gente já está selecionando no PAC também, tem mais ações que a gente está fazendo, então a gente tem muito interesse em fazer esse projeto, e essa agenda eu acho que é muito positiva, a gente garantir que esse processo de desapropriação seja bem feito, e que a gente consiga garantir atender os anseios de todo mundo que vai se afetar, e também para o governo de Minas Gerais, que eles precisarem de auxílio aqui conosco para fazer alguma ponte, algum local para a gente conseguir conversar, a nossa agenda está sempre aberta aí, e por fim, deputada, meus sentimentos aí, acho que foi a avó Neuza que faleceu hoje, todos aí os nossos sentimentos para a família e para os amigos, e a gente segue à disposição para qualquer dúvida, no que a gente puder auxiliar, a gente vai estar aí disponível. Muito obrigada pela presença, Leandro, e acho que sim, vai ser importante a gente envolver a Secretaria de Periferias nesse debate, porque eu sei que é uma premissa hoje do Ministério das Cidades que todas as intervenções públicas que geram remoções consigam garantir moradia em qualidade, e nós temos condições de fazer isso, sabe? Além do orçamento das obras previstas ser um orçamento muito grande, um orçamento de 3,2 bilhões de reais, não é, gente? Nós temos também, hoje, expertise da Secretaria na construção do reassentamento das famílias no próprio bairro, o que as famílias expressaram enquanto um desejo delas próprias, ainda que talvez num modelo verticalizado, de outra forma, mas no próprio bairro, em uma moradia própria, devida, adequada. Então, eu tomei aqui a liberdade de pegar aqui o contrato de concessão do transporte, e o contrato de concessão, o que ele fala é que é tarefa da concessionária, realizar a vistoria completa de todas as áreas que serão necessárias de desocupações e apresentar o número de moradores em 180 dias. Essa parte foi feita, mas, de fato, a gente precisa, Leandro, de um empenho maior da Secretaria Nacional, do Ministério das Cidades, para nos acompanhar nesse procedimento aqui de reassentamento das famílias, porque, se ele não for feito de forma adequada, vai gerar judicialização, individual ou coletiva. E isso vai levar ao atraso das obras, isso pode gerar desperdício de recursos públicos, isso pode gerar uma série de transtornos. Então, desde já, eu deixo aqui o pedido para que essa questão possa ser levada ao ministro, possa ser levada à Secretaria Nacional de Periferias, para que nos ajude a pensar, junto com o governo do Estado e a concessionária, uma solução técnica para que a gente melhore esse plano de reassentamento das famílias. porque, do jeito que está, é despejo, é expulsão das famílias da cidade, porque ninguém tem condição de comprar uma casa em Belo Horizonte com os valores de reassentamento, de indenização que estão previstos até agora. Está certo? Agradeço. Queria passar agora a palavra ao vereador de Belo Horizonte, Bruno Pedralva. Gente, acho que está todo mundo a flor da pele. E, assim, eu estou acompanhando essa situação muito de perto de vocês nesse último ano, junto com as famílias aqui atingidas, com a Poliana, com a Amanda, com o Lucas, com a Noriele. E também tenho visitado lá dia a dia, conheci várias pessoas que estão aqui. E aí, Bela, muito obrigado por essa audiência, mas tem alguns pontos que são muito importantes. E eu peço para o Vitor e para a Isabel levarem, gente, para o Nenê Constantino, que é o dono da Metro BH, o empresário que é o dono da Metro BH, algumas perguntas. Primeiro, vocês vão ter coragem de pagar só pela benfeitoria para essas famílias que estão aqui? Porque pagar só pela benfeitoria, gente, como a Bela bem explicou, fala do valor médio de 86 mil reais, mas esse valor é médio. Se tiver uma casa grande, bonita, lá no Betânia, por exemplo, essa casa vai receber 300, 400, 500 mil, 600 mil, enquanto lá na Vila da Nova Gamileira pode ter uma família que vai sair com 30 mil, com 40 mil. E aí eu queria perguntar para vocês, uma das pessoas que está aqui, que mora lá na Vila, é a Fernanda, que está com a neném dela aí, que é a Victoria, não é? Você podia levantar, por favor, Fernanda? Se fosse a sua filha, Vitor, recebendo 30, 40 mil para sair da casa dela, você dormiria em paz? Se fosse a sua filha, Isabel, você dormiria em paz? Pelo seguinte, não são as famílias que precisam mendigar para a Metro BH. A Metro BH tem a obrigação de fazer a obra, receber o dinheiro público, meu, seu, de todo mundo que está aqui para fazer a obra, e a Metro BH é que precisa pedir para vocês o favor de desocupar a área, gente. Não é o contrário. Não é o contrário. Portanto, para além de estar escrito na Constituição Federal que moradia é um direito fundamental, tem a lei municipal que a doutora Cleide Nepomuceno nos apresentou e a gente estudou com profundidade lá na Câmara, que é a lei municipal 7.597, que fala que famílias removidas em decorrência de obra pública têm direito ao reassentamento. É chave por chave. Só entregue a sua chave se a Metro BH te der uma chave de uma casa nova. Não é... Não é... Não é... Não é favor. É direito. Terceiro ponto. Falar que, Vitor, você pessoalmente vai negociar com cada um e cada uma. Mas aí é sacanagem, não é, Vitor? Aí se você oferece 30 mil na casa da Amanda, a Amanda fala não, não aceito 30 mil. Você vai topar? Você vai oferecer mais? Não, então vou te dar 40 mil. Você topa 40 mil? É assim que vai ser a negociação de botequim? De pechincha? Ou você vai falar é 30 mil, ponto final? E se a Amanda não quiser sair, você vai fazer o quê, Vitor? Você vai mandar o Zema, botar a PM para bater na Amanda? Para tirar a força a Amanda da casa dela? É isso que vocês vão fazer? Portanto, não aceitamos negociação individual. A negociação tem que ser coletiva. com vocês definindo o critério, porque família unida jamais será vencida. Mas um a um... Mas um a um vai ficar muito mais fácil de ser feita injustiça com cada um e cada uma. E quando vocês abrirem o olho, gente, o vizinho aceitou uma amixaria, a pessoa da frente aceitou uma amixaria e vai ficar mais fácil para passar o trator. Então, não vamos aceitar. A negociação é coletiva. Quinto ponto. Quarto ponto. Gente, a empresa Metro BH é privada. Falei para vocês, o dono dela chama Nenê Constantino, mora em São Bernardo do Campo. E, não sei se vocês sabem, ele é o dono, por exemplo, da Expresso União, da Penha. Sabe esse busão que faz o transporte BH a Rio de Janeiro? Acho que vai para Brasília também. O cara é um ricaço. É rico. É o patrão do Vitor e da Isabel. Esse sujeito, quanto menos ele pagar pela casa da Apoliana, quanto menos ele pagar para a Fernanda e para a Victoria, a nenenzinha dele, mais dinheiro vai ter no bolso do dono da empresa. Vocês estão entendendo, gente? É uma baita sacanagem, uma injustiça. É dinheiro público. É dinheiro público que devia estar respeitando o direito de vocês, o favor que vocês estão fazendo para Belo Horizonte de ceder a casa das seis. E se ele pagar pouco essa micharia da benfeitoria, vai ser mais dinheiro público no bolso do patrão, do dono da empresa. Então, assim, definitivamente me digam isso. Se você pagar 30 mil ao invés de pagar 500 mil, esse dinheiro vai para o bolso do patrão? É isso mesmo, gente? Assumam publicamente isso aqui perante a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o povo mineiro e as famílias. Para finalizar, tem outras questões importantes. Estou vendo aqui o senhor que é comerciante e tem um ponto. Eu esqueci o nome do Fernando, o nome do senhor, não é? Sou Geraldo, que, inclusive, é uma pessoa muito querida por todo mundo. Ele não tem uma... É um espaço pequeno, mas é um ponto comercial lá no bairro. E aí a pessoa que tem um ponto comercial vai receber a mesma coisa que a pessoa que tem uma casa, sendo que o ponto dele, ele tem mais valor de mercado. Não é justo que ele receba um pouco mais, gente? Por isso, não é? Claro que deve ser chave por chave. Nós queremos que seja feito um bairro novo, de preferência lá perto, não é, gente? Onde vocês já estão acostumados e que todo mundo possa ter direito, inclusive, a uma casa nova, um apartamento, quem quiser aceitar. Enfim. E também tem a situação das pessoas que são atingidas, mas que vão estar nas bordas. Não, gente, pode ser que a sua casa não esteja no mapa, mas vai passar trator lá, não vai? Vai passar caminhão, vai ter obra, pode ter o gocidente, pode trincar a sua casa. Essas pessoas também estão consideradas para serem indenizadas? É importante a gente perguntar isso. Mas os que construíram depois, é importante uma série de dúvidas. Mas, para finalizar, eu queria dizer o seguinte, queremos muito que o metrô chegue no Barreiro. É um sonho de todo o povo de Belo Horizonte, eu tenho certeza que de vocês também, que o metrô cresça, que a gente possa se deslocomover melhor para a cidade de Belo Horizonte. É o sonho dos companheiros do Esperando o Metrô, André Xavier, todo mundo que está aqui. mas duas coisas. Primeiro, nós não queremos linha singela, não é, gente? Pelo amor de Deus, linha singela é um vagãozinho que vai e que vem para chegar no metrô, que é um absurdo. Nós queremos a linha carrossel, inclusive esses 3,2 bilhões de dinheiro público é para fazer a linha carrossel, que são vários vagões, indo e voltando, porque senão vai chegar o metrô, mas o povo vai continuar esperando o metrô, não é, André? Se não garantir uma linha correta. Mas o metrô para chegar no Barreiro não pode ser atropelando as famílias que moram à margem do metrô. Não vai ser passando por cima de vocês, das famílias que estão lá, não vai ser passando por cima da dignidade de vocês, do direito de vocês, que o metrô vai chegar no Barreiro. E, repito, tem dinheiro, tem dinheiro, tem dinheiro federal e dinheiro estadual, portanto, vocês não estão pedindo favor, vocês estão pedindo direito. Obrigada, obrigada, vereador Bruno Pedralva. Queria passar agora para o Daniel Glória Carvalho. Não, mentira. Desculpa. Quase errei. Vamos escutar ainda o Daniel, mas antes dele, eu queria escutar aqui o Pablo Henrique, representante da Federação Nacional dos Metroviários. Ah, não, era o Daniel mesmo. O Daniel, o Pablo, vocês fazem a dobradinha aí, decidem quem fala primeiro, do jeito que vocês acharem melhor. Primeiramente, boa tarde. Obrigado pelo convite. A Federação Nacional dos Metroviários é a entidade que representa os metroviários do país todo. Para quem não conhece, a gente está envolvido na luta, acompanhando várias questões de privatizações, que parece que virou coqueluche no nosso país. Cai uma chuva, vamos tentar privatizar a chuva, só falta falar isso. Nós achamos que todas as cidades do planeta, todas as cidades do Brasil merecem ter um transporte de qualidade. Entretanto, como já foi dito aqui, a ampliação do metrô, o desenvolvimento da nossa cidade não pode ser excluindo as pessoas, não pode ser desrespeitando outros direitos tão sagrados como o direito à moradia. dito isso, essa é mais uma audiência que eu participo e eu gostaria de falar com as pessoas que não dá para confiar nem nesse governo, nem nessa empresa, porque se a gente chegar ao pé da letra, qual foi a principal promessa de privatização do metrô? É que o serviço é melhorar. Quem pega o metrô? O serviço melhorou ou piorou? Vamos ser mais eficientes no intervalo entre trens. O intervalo diminuiu ou aumentou? Aumentou. Tem mais ou menos trens circulando? Tem menos trens. E ainda tem o seguinte, toda hora eles falam, nós vamos beneficiar 2.70 mil pessoas. Hoje, desde os aumentos da passagem, se estiver carregando 85 mil, 90 mil deve ser o limite. 90 mil talvez dia do jogo ou na independência ou na Arena MRV. E aí a gente ia enganar uma vez. Os trabalhadores na privatização tiveram a promessa que seus direitos, conforme a lei, vão ser todos garantidos. A primeira coisa que a gente teve foi um corte de 40 dias de salário por conta de uma greve sem negociação. Sabe o que é ficar 40 dias de salário? Eu acho que muita gente deve saber, porque muita gente conhece o desemprego. aqui, eu estou falando de frente de pessoas humildes, não são pessoas engravatadas, que sempre tiveram o bom e o melhor e só estão aqui porque sempre tiveram o bom e o melhor, salvo raras exceções. Eu estou falando com gente do povo, gente que eles não respeitam. E vão respeitar? Não falaram aqui nem o valor que já tinham apresentado em outros documentos, não tiveram a coragem de falar? Se você fizer uma pesquisa agora, no seu bairro, colocar imóvel à venda, eu fiz isso antes de levantar aqui e falar imóvel à venda, 49 metros quadrados, nova gameleira. Não achei nenhum com menos de 160 mil. Na verdade, ele não deixa nem eu baixar para abaixo de 150 mil, eu vou dar 84 mil, porque não adianta também construir uma outra moradia para a pessoa, com todo respeito a quem mora no céu azul, não. Em outro lugar distante, como vai ficar matrícula do meu filho, o meu emprego, o metrô, é para atender as pessoas mais necessitadas, para garantir que elas tenham direito à saúde, educação, lazer. Não adianta eu tirar ela de perto no metrô e jogar num lugar que ainda não tem linha no metrô. Também. Isso faz parte do respeito à humanidade. falaram muito que nós vamos respeitar a dignidade. É digno deixar a pessoa impacente? É digno não dar resposta? É digno falar que não tem um valor, sendo que já tem, já apresentou? Não é digno. E é isso que a federação vem aqui. A gente vem aqui para estar se solidarizando com as pessoas e explicando que não dá para cair e mais falar assim, mais mentira, porque fala, fala, fala e de concreto. O que vai acabar com a ansiedade da população e das pessoas é algo de concreto. Não são mentiras, não são palavras vazias, que são muito bonitas na forma, na aparência, mas de conteúdo não tem nada. Porque, se for falar o verdadeiro conteúdo, o plano deles é massacrar a população e não tem nada de respeito e dignidade humana às pessoas. Muito obrigada, Pablo. A sua palavra agora, então, para o Daniel Carvalho, que é secretário-geral do Sindimetro. Boa tarde, pessoal, boa tarde a todos e todas. Estou vendo aqui muitos roxinhos que a gente encontrou na frente de luta e na porta da Metro BH defendendo o direito da moradia de vocês. E, antes de cumprimentar a mesa, eu quero cumprimentar os presentes. Vocês estão de parabéns. A pressão e a força em defender a moradia trouxe a representatividade dessa mesa aqui, coisa que, muitas vezes, em defesa aos trabalhadores no processo de privatização, nós não tivemos. E o resultado, pessoal, foi que, no início deste ano, 200 trabalhadores perderam o emprego de forma deliberada. Entendeu? deixando totalmente a cargo da gestão privada a questão do transporte metroviário. Então, não desistam. Vocês estão no caminho certo, mantendo a união e não arredando o pé desse direito tão prioritário que é para a gente, que é a moradia. Agora, eu saúdo a mesa de trazer essa representação. Os aqui presentes devem satisfação aos senhores, afinal, o transporte metroviário necessita de crescer, mas ele não deve de forma alguma precarizar o direito às condições mínimas de salubridade, de moradia. 86 mil reais, pessoal, é o preço de um carro popular hoje. E essa valoração não pode ser feita da casa da gente como se fosse um bem material. Tem muita coisa que vai envolver. É o acesso à escola, é o acesso à saúde, é o acesso ao próprio lazer que tem que ser levado em conta. E isso eu não vi ser apresentado aqui. É uma forma muito fria de se calcular o impacto, se é que tem jeito de mensurar esse impacto monetariamente quando a gente fala de ter que sair de casa. Só o fato de você ter que sair de casa, não importa a grana que você tem em mão, já gera um impacto. Todo mundo sabe o trabalho que dá para você mexer com uma transferência de imóvel. Então, quando a Metro BH vem aqui e coloca que vai meramente olhar estado de conservação, área construída e a valoração do imóvel, sinceramente, é ultrajante. E eu faço as palavras do Bruno Pedralva que vocês não devem aceitar isso e se opor em bloco. e, mais do que nunca, é fazer que a palavra dos sindicatos metroviários que a gente está junto, a gente está firme nessa, vocês podem continuar contando com a gente, somos parceiros, sabemos o valor que o direito à moradia tem que ser feito e garantido pelo ente público, não pode ser julgado isso para iniciativa privada, isso foi feito com o emprego dos metroviários e vejam o que deu. Nós fechamos hoje em mais de 700 demissões em menos de um ano, então, não aceitem isso, não abram mão por qualquer coisa, porque o nosso exemplo está aí para ser, para não ser seguido. Em resumo, eu fecho a minha fala dizendo que os que estão aqui não são opostos ao que está sendo feito, mas ao como. Não é uma oposição à expansão do metrô Barreiro, mas como ela está sendo feita. Eu digo isso porque alguns vereadores e deputados, à época da privatização do metrô, e como tem sido feita agora essa conversa, é bater que os moradores, que os trabalhadores metroviários estavam se opondo contra a prestação desse serviço, o que não é verdade, nós estamos se opondo ao como. E esses vereadores, esses parlamentares que hoje abrem a boca para dizer que nós estamos cerceando o direito à mobilidade da população, eles hoje não abrem a boca para dizer das demissões dos trabalhadores, não abrem a boca para dizer dos R$ 5,50 que a população está pagando de tarifa e não irão abrir a boca quando essa mixaria de indenização acabar e as famílias estiverem na rua. Obrigado. Obrigada, Daniel. A gente teve ainda no ano passado uma audiência pública sobre a demissão dos trabalhadores e uma visita técnica, onde a gente constatou que, de fato, grande parte das demissões são de setores muito operativos como o da manutenção, manutenção daqueles vagões velhos, antigos. A redução do número de pessoas usuárias do metrô nos preocupa muito, ela caminha junto com o aumento da tarifa e, às vezes, eu fico me perguntando também se esse recurso bilionário que vem do governo federal servirá, de fato, a um metrô que seja acessível e positivo para a população ou se, de fato, esse dinheiro acabará alimentando o bolso dos empresários. A gente espera que não e estamos aqui justamente para fazer essa fiscalização. Agradeço demais a sua presença. pessoal, eu vou ter que fazer uma interrupção de um minuto, minuto e meio. Eu peço que vocês não se dispersem, continuem sentadinhos porque, na sequência, nós vamos escutar a defensora pública, a doutora Cleide e o doutor João. Está bom? Mas é porque eu preciso ir ali e, se eu não suspender, a audiência cai. Então, estão suspensos os trabalhos. A gente vai retomando. Espero que todo mundo só se restabeleça para a gente poder passar a palavra para a querida defensora pública, doutora Cleide. Eu falo querida porque a doutora Cleide é uma pessoa que faz para além da sua função. A função de um defensor público concursado é representar judicialmente as famílias vulneráveis, fazer negociações coletivas em casos de moradia. mas a doutora Cleide, eu conheço ela há mais de 10 anos, não é, doutora Cleide? Mais de 10 anos, porque eu venho da atuação na moradia, ela faz muito mais do que só a atribuição de representação das famílias no judiciário. Ela vai até as comunidades, participa de processos de negociação, pega no pé dos deputados, dos vereadores para a gente marcar audiências públicas, nos alerta dos perigos. a defensora pública da doutora Cleide é, de fato, uma mulher necessária. E agradeço demais pelo seu trabalho e vamos te ouvir agora. Todo mundo... Podemos passar para a doutora Cleide? Então, vamos lá. Vamos lá, gente. É isso. Boa tarde a todos. Boa tarde à mesa. Obrigada, Bela Gonçalves, pelas palavras de carinho, de consideração. E eu acho que esse carinho mútuo é por esse apreço que nós temos em comum por essa luta pela moradia, por essa luta para que as pessoas tenham um pouquinho mais de justiça. Eu acho que esse é o vínculo desse nosso apreço que é recíproco, querida. Olha, eu quero iniciar aqui. Quando eu tomei conhecimento das obras do metrô e da necessidade de remoção, foi até por uma reportagem que eu vi no WhatsApp, na internet, que eu ia começar as obras e nessa reportagem lá estava o meu colega doutor Márcio, lá nas obras do metrô. Aí eu, nossa, preciso dar uma força para o doutor Márcio. Aí que eu tomei pé da situação e, na verdade, é mais ele que está me dando uma força porque a obra é mais estadual e municipal do que federal, mas nós estamos juntos nessa. E, tomando conhecimento da questão das obras e necessidade da remoção, já pisco o alerta para a gente que já estamos acompanhando aí há um tempinho. Como serão as remoções e como será o reassentamento e como ficará garantido o direito à justa indenização que está prevista na Constituição. Porque realizar uma obra pública para atender o público como essa tão esperada obra do metrô, isso não é questionado. O poder público pode desapropriar, só que está na Constituição que, desapropriando, ele tem que garantir a justa indenização. E a justa indenização, para quem tem a moradia, mas não tem o título de propriedade é uma questão mais complicada e mais delicada. Porque é justamente as pessoas que estão em vulnerabilidade social que mais precisam desse olhar e dessa atenção para o poder público, porque está na Constituição Federal também que os estados devem garantir a dignidade das pessoas, a melhoria delas. Vários. Uma política habitacional justa, políticas públicas. Então, diante disso, nós pedimos o plano de remoção e o plano de remoção que foi apresentado, inclusive parte dele foi apresentada aqui hoje, com todos esses dados e essas elaborações. No final, que não ficou muito bem claro aqui, a proposta era de indenização das edificações, como falou aqui. A indenização das edificações não deixa as famílias indenes de prejuízo, porque ninguém constrói uma casa no ar. Uma casa é construída no terreno, na posse, mas a posse é desconsiderada para efeitos de indenização, com a premissa de que a pessoa não tem o título da sua construção, da sua edificação. Então, indeniza só a edificação. Só que, se a pessoa receber só pela edificação, ela vai ficar mais pobre do que quando ela foi indenizada. Então, a indenização não pode ser considerada justa, porque ela não vai conseguir comprar uma casa semelhante em outro local, já que ela recebeu só o dinheiro da construção. E nós sabemos, e não pode ser ignorado pelo gestor público, que posse tem valor de mercado. O percentual de moradias, de casas que são tituladas é até pequeno. A informalidade urbana acaba predominando. E é a regra. E a posse tem valor econômico. Então, a par disso, eu e o doutor João fizemos uma recomendação, que na verdade é um ofício, no qual a gente pede que seja observado a legislação que garante o direito humano à moradia. E lá nós pedimos que fosse garantido às famílias que estão para ser removidas pelas obras do metrô, o direito a uma remoção e ao reassentamento, que é o que vocês falaram aqui da questão da chave por chave, que tem o município de Belo Horizonte quando faz uma remoção em áreas que não tem titulada, que não tem título de propriedade, ele faz isso. Ele faz a remoção e na lei municipal está garantido o reassentamento, a legislação municipal que o vereador Bruno Pedralva comentou aqui. Então, nós fizemos esse pedido, entregamos ao Estado, entregamos ao metrô BH e muito eu fiquei decepcionada de não ver aqui na exposição claramente de como vai ser feito esse reassentamento, que é a grande questão que está aqui, como a vereadora Bela Gonçalves falou várias vezes, porque só falar em indenização não garante o direito a moragia, as famílias não ficam indenes por essa razão que eu falei. E quero dizer mais aqui que a remoção, o reassentamento deve ser garantido também em virtude de uma legislação federal que foi acrescentada pela nova lei do Minha Casa Minha Vida, que fala que em remoções de núcleo urbano informal ocupado predominantemente por população de baixa renda, como é o caso das famílias atingidas pelo Metro BH, que ficou bem claro pelo estudo apresentado, que foi realizado pela Bicho do Mato, que devem ser realizadas medidas compensatórias. E essas medidas compensatórias incluem a realocação das famílias em outra unidade habitacional, a indenização das benfeitorias ou a compensação suficiente para assegurar o restabelecimento da família em outro local. esse dispositivo legal foi acrescentado por uma lei 14.620 de 2023. E o nosso pedido aqui, nessa audiência pública, é que essa lei federal seja observada e seja cumprida para que as famílias que vão ser atingidas pelas obras do metrô, que é uma obra muito bem esperada, mas que elas não sofram sozinhas os impactos dessa obra e que elas não fiquem no prejuízo, não tenham seu direito de moradia violado. Então, o que nós reivindicamos e exigimos é que o direito de reassentamento seja garantido. Eu falo exigimos porque estamos aqui nessa audiência pública, que é um ambiente de diálogo, se for necessário, que sejam realizadas outras negociações e se, por acaso, não for resolvido, não for atendido essa justa reivindicação, nós vamos até judicializar essa questão. Mas eu espero que isso não seja necessário, porque eu acredito muito que, negociando, que esses nossos pedidos, essas reivindicações de vocês sejam atendidas, que as famílias atingidas pela metrô, pelas obras do metrô, sejam justamente indenizadas e reassentadas. Muito obrigada, doutora Cleide. Queria passar agora para o doutor João Márcio, que também é um defensor igualmente comprometido com os direitos humanos. Doutor João, não tem tempo ruim para ele. Roda esse Estado para garantir que as famílias tenham indenizações. Eu queria lembrar, doutor João, de uma negociação que a gente fez sobre a expansão da via 710. Temos até que cobrar da prefeitura em que pé estão as obras de construção das casas geminadas. Mas lá a gente saiu com um acordo chave por chave em que era previsto uma bolsa aluguel para as famílias num valor de 800 reais até a concretização do reassentamento em moradia digna e própria nas margens da via que foi construída. foi a 715, ali atrás do Minas Shopping. É uma solução possível, mas precisou muitas vezes de uma judicialização. Talvez aqui não precise, porque aquela via demorou muitos anos para ficar pronta em função disso e a gente quer que o metrô chegue logo no barreiro. Então, vamos passar para o doutor João. Boa tarde a todos e todas. Também quero agradecer pelo convite e pelas palavras que a gente, na realidade, tenta fazer o máximo, mesmo sendo pouco e com poucos recursos. Eu fui muito contemplado na fala da doutora Cleide, então, eu vou só reforçar aqui e alertar algumas coisas. Quando a gente fala em negociação, parece que os sujeitos têm que estar em pé de igualdade de construção. Mas não é assim que vai acontecer isso. A negociação, por exemplo, você não tem direito de não vender. Você tem que vender. O preço também já está estabelecido. Se não concordar, vai fazer uma avaliação. As regras da desapropriação é assim que funciona. E desde o início, desde a primeira visita, desde o dia lá da rádio que eu falei, eu venho falando. O Instituto da Desapropriação, ele não resolve o problema do pobre. Ele não resolve. Não adianta comigo que vai falar pagar o valor justo, a indenização. Não foi isso que a Constituição falou. Uma outra coisa que eu gostaria de lembrar, e a gente, às vezes, esquece, nós estamos trabalhando aqui com prestador de serviço público. Ele é privado? é privado. Mas ele é um prestador de serviço público. Ele tem outras obrigações, não tanto quanto o poder público, mas algumas ele tem. Ele responde sem culpa. Às vezes, até agindo listamente, ele causa dano. Ele fazendo uma coisa bonita, o metrô, ele é obrigado a reparar. Ele tem obrigações que vão além do contrato, pelo serviço que ele se dispôs a fazer. E por isso que eu falo, senhores legisladores, nós temos que mudar essa legislação de desapropriação e colocar uma legislação da obrigação do reassentamento. Já mostrou a lei, mas as leis, elas ficam separadas e elas não comungam. e acabam com o empreendedor. Avalia, faz a negociação, paga o preço justo, resolve o problema dele, mas o reassentamento das pessoas ficam por fora. Como servidor público, como serviço público, como empreendedor de serviço público, deve também ele arcar com os custos sociais. Tem direito de ganhar? Tem, deve, porque, senão, ele não vai fazer o serviço bem feito. Mas tem um custo social também que tem que ser pago. E aí, não adianta falar que tem 80 mil, que é 380 milhões só para reassentar. O valor do reassentamento é o necessário para reassentar. Cada um vai reassentado na sua tipologia, de acordo com o número de pessoas da família. Tudo isso tem que ser considerado. Mas é obrigação deles. E isso é uma coisa que hoje eu não vi no plano deles aqui. O plano deles só tem desapropriação. Não tem plano de reassentamento. Guardem isso para vocês. Então, assim, a gente defensor, a gente fala dos pobres mesmo. Os pobres lascados, eles vão receber a micharia, e o que vai fazer? Vai varrer-se um lugar para o outro, porque eles vão ocupar um outro lugar. Porque não tem dinheiro para comprar, a maioria ganha. A gente viu ali, é um salário mínimo. Até três, ou a maioria um salário mínimo. Então, é isso que tem que tomar conhecimento. O próprio empreendedor tem. E eu acho que eu tenho que cobrar também da União, que colocou recurso e não condicionou a determinadas exigências sociais. A União que sempre faz isso. A gente sempre está doando terreno, mas com a gente, quer dizer, trabalhando com a União para doar os terrenos dela, mas com a condicionante para a finalidade social. Finalidade social. Então, é isso que tem que fazer. Esse montão de dinheiro que está aí, que é ótimo, o metrô, a gente quer isso mesmo, o desenvolvimento, embora não sei se a natureza vai agradecer isso. Nosso meio ambiente hoje está castigado, mas todo mundo quer o meio ambiente, mas que tenha o desenvolvimento, a facilidade de se locomover. Mas que isso não seja o preço que o pobre tem que pagar. Não seja o pobre que vai pagar o custo disso aí por perder a sua casa. Então, é mais uma vez um pedido que eu peço a vocês para colocar nesse projeto de deslocamento involuntário de pessoas, esse plano de reassentamento das pessoas humildes. A regra da desapropriação não resolve o problema delas. E não pode nem o Estado, nem o empreendedor de serviço público cometer uma violação direito desse naipe. Então, é esse, mais um registro que eu faço e agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje essa tarde com vocês. Obrigada, doutor João. Obrigada, doutor João. Eu acho que está muito claro pela fala dos defensores públicos que sem o plano de reassentamento vai haver judicialização. E sabe o que vai acontecer se houver judicialização? Não vai ter metrô. não em um período adequado para a população. Então, nós precisamos urgentemente de construir um plano de reassentamento. E essa responsabilidade não é só da concessionária. Porque a concessionária ela faz o que é estabelecido pelo poder concedente. O poder é concedente ao Estado de Minas Gerais. E o Estado de Minas Gerais tem uma pasta de desenvolvimento social e habitação que é a pasta ocupada pelo Henrique. Então, Henrique, te deixei por último para você nos ajudar a pensar o encaminhamento para todo esse impasse que acho que está muito claro que está colocado para a população de Belo Horizonte como um todo. Atingida pelo metrô ou atingida pelo trânsito de Belo Horizonte que ninguém aguenta mais e que precisa do metrô para ser destravado. Bom, primeiro, boa tarde a todas e todos agradecer. Boa tarde, Bela. Agradecer o espaço sempre para a gente poder dialogar. Vou tentar falar o mais simples possível, para ser bem compreendido, para ser bem entendido por todo mundo que está aqui. E aí dizer, reforçando duas falas, aliás, três falas que vieram antes de mim. A primeira dizer, a pergunta que eu me sinto na obrigação de responder, que é até quando a gente vai tolerar e aguentar isso. Bom, a gente está aqui justamente para, desde então, não tolerar nenhum tipo de violação de direitos, enfim, de sobrevulnerabilização. Essa palavra foi difícil, mas a gente não quer ninguém mais vulnerável do que já está. a ideia é realmente o trabalho do Estado, uma das funções nossas, do Estado, e do Estado de maneira ampla, governo federal e governo estadual municipal, é promover a igualdade, e estamos aqui para isso, para poder tentar resolver as questões e as vulnerabilidades. Importante, Bela, essa sua fala, no sentido que existe um problema pregresso, que não é a concessionária que vai resolver. Existe uma questão da habitação que está posta. Então, as famílias que estão lá, e aí voltando, o que é o conceito de moradia digna? Moradia digna não é só um teto, não é só ter uma casa, não é ser tijolo, que vai garantir para você a segurança, o acomodamento. Moradia digna é também segurança da moradia, segurança do morar e ter a segurança de que você não vai ser removido, ser expropriado, ser desapropriado por qualquer motivo, sejam motivos sociais ou, às vezes, até naturais também. Então, para garantir a segurança do morar, a gente precisa de um processo extenso, que o nosso país sofre muito, que é a regularização fundiária, urbana e rural também, para garantir esse direito ao morar. Então, esse é um ponto muito importante. Não adianta a gente pensar que um processo de uma obra pública vai resolver um problema histórico para o nosso país, que é o acesso, até reaccesso à moradia digna, adequada. Mas, obviamente, que nessa situação, voltando à questão anterior de não termos a incumbência de sempre propor melhorias, a gente tem que olhar para esse problema de maneira global. E é por isso que o governo do Estado de Minas Gerais, dentro da sua competência, dentro das suas responsabilidades, me chamou para estar aqui presente hoje, para escutar cada um de vocês, para a gente compreender quais são as questões de moradia que estão vinculadas a esse problema da remoção e da obra de expansão e de construção da linha 2 no metrô para que a gente consiga dar um tratamento. Isso é responsabilidade exclusiva do Estado? Claro que não. A moradia, ela é um problema que vai ter como possíveis soluções uma série de atores que a gente já tem. Familiaridade, Bela já trabalha nessa temática há muito tempo, a gente tem que sim chamar o governo federal, a gente tem que sim chamar o governo estadual e sim chamar o governo municipal para poder atuar numa questão que é a corresponsabilidade de todos os entes federativos. muito importante a fala, também o antecedor falando sobre as possibilidades que a gente tem dos programas federais disponíveis para a questão da moradia. Eu acho que consorciando o que a gente pode fazer dentro do processo já estabelecido pela concessionária, dentro das políticas desenvolvidas, a gente consegue pensar em possibilidades. Qual é o nosso papel aqui, nossa função é justamente criar essa discussão, esse grupo de atores representantes dessas entidades públicas para poder apresentar as possibilidades em cada uma das esferas governamentais e a gente pensar realmente num plano de remoção, num plano de moradia digna para as populações que vão ser afetadas pela obra do metrô, pela linha 2 e pela expansão da linha 1. Então, o que eu proponho é justamente a gente fazer esse TV de casa, reunir com esses atores, mesmo que os que não estão aqui, a gente precisa da prefeitura 100% nesse processo, para a gente poder discutir, eu tenho certeza que com a interferência da doutora Cleide, com a interferência do Ministério Público, da própria Assembleia Legislativa, a gente tem força para trazê-los para essa conversa e fazer, de fato, uma discussão que garanta uma proposta de política pública que atenda a essas pessoas. Já conseguimos outras vezes, não é, doutora Cleide? Então, assim, eu acho que é uma questão que a gente pode horizontalizar para justamente não ferir o direito, não ferir a integridade de nenhuma família aqui presente, e também garantir que a gente consiga o desenvolvimento da nossa região metropolitana, que a gente consiga o desenvolvimento de Belo Horizonte, a execução dessa obra tão importante que, finalmente, e graças a muito esforço e muita luta de vários atores, inclusive os atores sociais aqui presentes, a gente está conseguindo começar essa obra. Então, assim, aproveito a oportunidade para parabenizar o secretário, desculpa, falar mais devagar, para parabenizar a Secretaria de Infraestrutura pela liderança desse processo, que é algo que vai ser muito relevante para todo mundo aqui. Bom, então, muito obrigado. Essas minhas falas. Ok. Henrique. Para encaminhar, então, uma dúvida que eu tenho. A mesa de diálogos do governo do Estado, ela está operante ou ela foi desativada? A mesa não está operante. Ela está sendo, todas as questões relativas a isso, esses conflitos, estão sendo tratados no compor. e aí tem uma representação do poder legislativo, do judiciário e do poder executivo para poder fazer essas tratativas. Então, eu recomendaria um encaminhamento nessa mesa, pré-processual, então, não é nada judicial que a gente precisaria de uma deferência, mas existe uma instância para poder fazer esse tratamento. Compor, qual que é a composição dele? É isso. Só para você explicar para todo mundo o que é o compor. O compor é uma mesa de discussão, de diálogo, que tem representação dos três poderes, tanto do poder executivo, do legislativo e do judiciário para lidar com questões relativas a conflitos, inclusive conflitos fundiários. O problema, a gente lutou muito para que houvesse uma mesa de diálogo no Estado. Por quê? Quando você fala a presença dos três poderes, legislativo, judiciário e executivo, a gente está esquecendo do principal poder, que é o poder popular, são as pessoas, a comunidade. e eu imagino que não há possibilidade da construção de uma solução sem a participação da comunidade. A minha dificuldade de mandar isso para o Compor é justamente como a gente garante um espaço de representação dos bairros, das comunidades em uma discussão dessa alternativa. Você falou a verdade. Todas as soluções que nós encontramos e já encontramos muitas soluções foram com a participação dos atingidos. Como a gente faria nesse caso? Uma boa pergunta, deputada. Acho que vale o requerimento para a gente poder fazer essa discussão e ver como a gente consegue criar uma instância que a gente consiga fazer essa discussão. O que eu ainda espero é que a empresa Metrô ofereça um plano, um outro plano, um plano mais robusto de reassentamento do que o que foi apresentado. O que foi apresentado já está mais do que rechaçado porque não atende aos mínimos quesitos dos direitos humanos e de uma indenização justa. Isso mesmo. Doutora Cleide, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer alguns requerimentos para serem votados, e eu acho que aqui, nesse caso, na Comissão de Direitos Humanos, porque se trata do direito humano à moradia de vocês. Um desses requerimentos é um requerimento para que o Ministério das Cidades participe e acompanhe essa discussão, a Secretaria de Periferias e a Secretaria de Habitação do Ministério das Cidades. O outro requerimento que eu acho que nós vamos fazer é para que o governo, para que a Secretaria de Governo restabeleça a mesa de diálogos e para que a gente possa fazer na mesa de diálogos o debate da Metro BH. E um terceiro requerimento que nós vamos fazer, a equipe já está anotando ali, minha assessoria também já está elaborando, é um requerimento para que, de fato, haja a construção de um plano de reassentamento das famílias calcados em alguns princípios. Eu anotei os princípios aqui, queria perguntar a vocês se são esses aqui os princípios que vocês, e diretrizes que vocês consideram fundamentais para a construção de um plano de reassentamento. Eu falo isso porque a gente precisa sair dessa audiência com uma conclusão. Não é isso? A conclusão, pelo que eu estou entendendo, e eu peço que vocês confirmem se eu estou falando verdade ou mentira, é o plano de remoção das famílias não contempla os atingidos, não contempla o direito de moradia de vocês. Correto? Correto. É preciso um outro plano de reassentamento das famílias. Perfeito. Pelo que eu captei da fala de vocês, moradores, e também das defensorias públicas, as diretrizes para a construção de um plano de reassentamento são o princípio do chave por chave. A moradia tem que ser compreendida enquanto um direito que precisa ser re... Como é que eu posso dizer? substituído por outro direito semelhante. Uma casa por uma casa, uma chave por uma chave. Esse é o princípio do reassentamento e não da remoção. Remoção você remove, manda para outro município, dá um cheque, sei lá para onde você vai e te vira. O princípio do reassentamento é o princípio de que a moradia vai ser garantida durante todo o processo. Então, chave por chave. Outro. Que haja clareza de um cronograma, etapas e metodologia de valorização transparentes divulgadas para os moradores. Ou seja, é preciso que o cronograma das atividades, a metodologia de negociação esteja descrita em um documento que se possa chamar de plano de reassentamento. Correto? Ou, em outras palavras, vocês querem ter uma previsão de pelo menos qual prazo vocês terão para fazer cada uma das etapas. Ainda que a gente entenda que cronogramas sofrem alterações, os cronogramas mínimos têm que existir. Então, outra coisa, outra diretriz que nós colocamos aqui no nosso requerimento a partir da fala de vocês. O reassentamento é em região próxima à original. Ninguém aqui quer ir para outro município. Ou, talvez, algumas pessoas até queiram, mas que isso seja uma escolha e não uma condição. correto? Correto. Que seja estabelecido um canal unificado de comunicação e negociação. Ou seja, que haja um telefone, um e-mail, um stand, um espaço unificado de negociação. Isso significa que a negociação não vai ser individual com cada família. Claro, cada família tem que ter o direito de ter um telefone, que esse telefone atenda e que possa retirar dúvidas. Mas há negociação que se dê de forma coletiva. Perfeito? E, para isso, gente, eu compreendo que é preciso que vocês sejam parte da negociação. Porque o poder judiciário vai estar presente. O poder legislativo se coloca à disposição. Podemos estar presente. O poder executivo vai estar presente. O poder da empresa, a representação da empresa, esperamos que também esteja presente. Mas é preciso que haja uma comissão de moradores, eleita pela comunidade, pode ser, que possa participar desse processo do início ao fim. Correto? Então, pronto. Então, eu vou pedir que a equipe formule esse requerimento para que isso saia enquanto um encaminhamento dessa audiência pública. Tem acordo? Beleza. Então, vamos fazer isso. Eu tenho algumas perguntas do público, mas antes eu queria escutar aqui algumas inscrições de moradores. A gente tem um microfone ali embaixo. Vocês podem se posicionar. Lembrem de falar entre três minutos, mais ou menos, para a gente conseguir ser bem conciso. Mas se passar um pouquinho, tem problema, não. Daiane Alves, moradora. Daiane Alves, aí. Depois da Daiane, André Xavier, do Bloco Esperando o Metrô. Pode se posicionar aqui perto já para adiantar. Está bom. Pode se posicionar. Então, eu quero deixar a minha indignação em relação a mim, não só como moradora, mas representando todos os moradores ali, mas também como cidadã. Não estou aqui para guerrear contra o pessoal, questão pessoal, é questão mesmo contra uma empresa que eu tenho achado injusto e leal à forma que tem tratado pessoas. Na questão... Quando eu entrei aqui, achei muito interessante, na Assembleia, que tem muitos anos, eu corro aqui, tem muitos anos que eu passo aqui, e eu me senti bem comovida sobre o que eu li na hora que eu cheguei, que é o poder emana o povo. Muitas coisas eu ouvi diante de todas essas situações que a gente tem vivido lá na nossa população em relação à política. E é uma coisa que tem me incomodado muito. Por quê? Porque, na verdade, a verdadeira política que a gente está trazendo para nós é a empresa metrô. Por quê? Porque, na verdade, quando eu cheguei aqui e li isso, eu falei, as pessoas que estão aqui, foi nós elegemos para que representasse o povo. E nós, muitas das vezes, somos tratados com vulnerabilidade por questão até mesmo de, como que eu posso dizer, leiga, muitas vezes, de conhecimento. E, muitas das vezes, nós iríamos perecer por falta do conhecimento que muitas pessoas não têm, do que a gente tem direito. Então, é uma coisa que me incomodou muito em relação a isso. Fomos tratados como pessoas leigas, as pessoas trataram a gente de forma incoerente, como qualquer coisa. A empresa metrô, já até conversei com a Vanessa, com a outra moça, igual eu falei, aqui eu estou falando como moradora, não é nada questão, é mesmo a minha indignação em relação a isso. E eu queria muito perguntar para a empresa o porquê que não perguntaram para todos se nós queríamos esse reassentamento coletivo ou individual. Por quê? Porque, como eu disse, tem muitas pessoas que não vão entender o que está acontecendo pelo fato de não ter o conhecimento. É um conhecimento muito superficial do que a gente tem direito. E as famílias que estão ali, muitas das vezes, nós nos sujeitamos, como a mim, a gente não se sujeita a morar na beira de uma linha por simplesmente estar ali na situação assim, como que eu posso dizer? Ah, porque eu estou morando ali porque eu estou amando. Não, é por questão mesmo de garra, questão de situação, que nós não fomos, entre aspas, criados em berço de ouro. A gente não teve muitas oportunidades e muitas das vezes está aí, mas não significa que nós somos pessoas leigas, pessoas burras, e que não estamos entendendo o que está acontecendo. Nós estamos entendendo o que está acontecendo. E, muitas das vezes, quando a gente fala em moradia digna, não é questão de beleza, não. É questão que envolve o remanejamento dos meus filhos, remanejamento da minha vida no sentido de trabalho. Nós não temos condições de, muitas das vezes, ter um carro para poder, de uma distância enorme, para poder ir trabalhar. E, muitas das vezes, a gente precisa de um ônibus, de um metrô, de algo mais perto. Então, eu vou te falar, agora eu falei de todo, mas agora eu estou falando de mim. Eu, a Daiane, tenho dois filhos, preciso muito de ter uma... uma moradia onde eu possa ter uma vida saudável e de qualidade, não algo que me coloque em qualquer lugar, onde eu não tenho uma certa... eu não tenho uma certa garantia de onde os meus filhos estão, com quem eles estão. e, muitas das vezes, a gente se sujeita a ouvir certas coisas que nós não merecemos ouvir. Porque não é porque nós somos taxados como pessoas pobres que nós não estamos entendendo o que está acontecendo. E, assim, a minha casa não foi selada. Lá tem muitas casas que não foram seladas. mas na questão até mesmo... Esqueci o nome dela. Isabel falou sobre a questão das coisas que mudam, que haja mudanças. E teve muitas mudanças. Por quê? Porque eu mesma morava de aluguel, e, dali, eu já fui para outra casa morar lá embaixo. Então, cada família tem sua história única. E eu acredito que tem que ser preservada. Tem pessoas que moram lá, gente, 60 anos. Tem pessoas que são bem já idosas, não vão saber falar por si mesmas. Então, eu acho que, mais que justo, tem que ter mesmo uma... É isso, uma... Uma negociação coletiva onde uns vão ser favoráveis e os outros vão ser prejudicados. Então, eu falo isso no nome de todos que moram lá, e eu também, que estamos na mesma situação. E não é porque nós estamos taxados como pobres que nós temos que ser desrespeitados. Falou tudo, Daiane. Obrigada pela sua participação. Eu acho que é isso. Moradia digna é segurança da casa, é saneamento, é ter teto, é tudo isso, mas é também o respeito. O respeito do poder público por uma história de uma comunidade que foi construída há 10, 20, 30 anos atrás. Nós vimos ali pelos cadastros que tem moradores que estão há 40 anos em suas casas e que serão removidos. Tudo isso é moradia. Moradia é, inclusive, identidade e pertencimento. Eu sou a Daiane da Rua Tal. Isso é também moradia. E acho que é importante que os poderes públicos compreendam que isso não se paga com uma mixaria de idenização de tijolo. Moradia é muito mais que isso. Obrigada pela sua fala. Passar agora para o André Xavier, do Bloco Esperando o Metrô. E eu peço que se posicione perto do microfone o Endel Gomes Martins. Sou André Xavier, do Bloco Esperando o Metrô, lá do Barreiro. Completamos sete anos esse ano e estamos na luta pela ida do metrô Barreiro já há algum tempo. Data da década de 80. Então, não é pouco tempo que estamos nessa luta e nessa espera. Eu só queria dizer que algumas coisas que indignam a gente mesmo. A verdade é essa. O imposto de renda, o governo federal, através do Lula, está querendo isentar o pessoal e ganha até 5 mil reais. Uma reação imensa dos empresários, dos bancos centrais, de todo mundo contra. e isso custa 20 bilhões para o país. Eu estou dizendo isso pelo seguinte. Sabe o que é caro? É cuidar de rico. Caro no Brasil é cuidar de rico. Porque para salvar banco, aparece 100 bilhões. Para salvar o agronegócio, aparece mais 80 bilhões. E para poder colocar moradia para 343 famílias aqui, não tem. Não tem. Tem que ter essa luta que vocês vão fazer aqui. Que talvez, Bruno, até em São Bernardo, talvez, vai ter que ter caravana. Porque o pessoal não vai entregar isso aqui de graça, casa, sul, por 10, 20, 30 mil. Não é isso? Então, eu quero dizer o seguinte. A empresa está atrasando a implementação do metrô até o Barreiro. Estão atrasando. E tem que ter multa. Se eles estão atrasando a implantação do metrô, eles têm que ser multados. Eles têm que ser multados. E aí, o seguinte, eu quero ir reforçar. O Ministério das Cidades tem que entrar nesse jogo. Não vai regular nada? Não vai exigir da empresa cumprir o contrato? Vai ficar de cara de paisagem vendo a situação dramática que nós estamos vivendo aqui? E a Prefeitura de Belo Horizonte? Vai continuar também? Sem participar das audiências públicas? com o metrô dentro da cidade? Ué, gente. Isso é um teatro dos horrores. Vamos parar com isso. Isso é falta de sensibilidade total, desleixo com a população pobre. Para finalizar, o seguinte. Eu participei do ato lá na porta do metrô, fui na plenária que teve lá na região, fui em duas audiências públicas, em uma plenária no Barreiro, que a empresa não foi. Gente, a empresa está com 3.200.000 para gastar de dinheiro público, se negando a participar de audiência pública com o povo, que a Câmara Municipal chamou e que a Assembleia chamou. Devia ser multada também por isso. É, devia ser multada por isso também. E vocês, da Metro BH, estão começando muito mal. Muito mal. Porque é o seguinte, vocês já brigaram com o sindicato? Esse horror que vocês fizeram com os trabalhadores do sindicato? Agora vocês estão brigando com todas as famílias que estão aqui na linha do metrô, e o metrô não vai andar? Não vai andar, porque eles vão sair de lá a qualquer custo. Então, vocês brigaram aqui também com as famílias, e estão brigando também com 320.000 pessoas que moram no Barreiro, querendo fazer agora a linha singela lá. Eles nem tocaram esse assunto aqui. querendo fazer ali a linha singela, uma linha simples, em vez de ser a linha carrossel. Vocês estão brigando com todo mundo. Como é que vocês vão implementar uma empresa dessa em Belo Horizonte brigando com todos os setores? Está equivocado. Vocês têm que mudar essa postura. Está errado. O método está errado, porque é o seguinte, é enfrentamento que vocês querem, então? Vocês vão ter. Vocês vão ter. Ou muda o método, ou vai ter enfrentamento. Então, é o seguinte, da estação Ferrugem até a estação Barreiro, que vocês querem fazer ali singela, nós queremos ver se eles vão implementar isso lá. Queremos ver se eles vão implementar. Vai ter que ter polícia, batalhão de choque, prisão de muita gente, porque aí vocês vão fazer lá não. Sabe por quê? Porque quando vocês compraram a preço de banana, essa concessão de 25 milhões, que custam um trem, vocês já sabiam que tinha o pátio da MRS no Barreiro e teria conflito, que vocês não aceitassem, então, comprar a licitação. Agora, o Barreiro é que vai ficar prejudicado? E as famílias lá, por causa de intransigência? Não. Vocês resolvam com os 3 bilhões e 200, vocês têm caixa, a questão da linha do Barreiro e a questão da comunidade de 340... Nem sabemos quanto que é direito, de 380 pessoas, aproximadamente, que estão na beira da linha. Por favor, gente, respeitem Belo Horizonte, respeitam os pobres da região. Obrigada, André. Esperamos não ficar esperando o metrô tantos anos mais, que essa audiência possa abrir os ouvidos, os olhos, a sensibilidade do governo de Minas para que não autorize a chamada linha singela. O nome é bonitinho, não é? Singela. O nome disso é mão única, não é? É mão única. Então, vamos também reforçar aqui em requerimento a manifestação da Assembleia Legislativa dessa comissão para que a linha singela não seja acatada pelo governo do Estado de Minas Gerais. Obrigada. Wendel Gomes e, na sequência, a Rosalva Alves. Boa noite. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quando a Bicho do Mato veio visitar a gente, eles falaram que teria opção sobre dinheiro ou casa. E, chegando aqui no plano que vocês apresentaram, vocês não falaram mais da opção sobre casa, só da opção de dinheiro. E, então, não terá mais opção sobre casa, não? Só dinheiro? Tem como responder? Beleza. Eu vou passar para ele... Você quer a resposta agora, não é? Está bom. Você tem como responder. Vitor, por favor. Deixa eu esclarecer aí. É importante a sua pergunta, Wendel. E, só antes, fazer um adendo rápido para o André. André, tenha certeza. A gente também levanta a bandeira da paz. O interesse não é brigar com ninguém. A gente vem sempre buscando conciliar. A ideia não é levantar a revolta. O nosso pensamento, desde o início, é sempre de conversar, de dialogar, que é o caminho que a gente se entende. E é o caminho que a gente respeita muito. Então, pode ter certeza que a gente acolhe o sentimento de revolta, mas espera que a gente consiga dialogar muito. Eu sempre digo, enquanto tem argumento, tem diálogo. Quando o argumento cessa, é só a posição. E aí não leva a nada. Mas pode ter certeza que a gente deseja dialogar muito. Está bom? E, Wendel, respondendo a você. A gente, restaurando lá atrás, eu não falo pela Bicho do Mato, mas o que acontece nessa fase, você faz muito questionário preliminar. E são questionários preliminares para levantamentos. E levantamentos que vão servir depois, não que seja um compromisso ou algo nesse sentido, mas é algo que direciona um questionário. Então, é como se fosse um levantamento para você tirar uma estatística, como a gente fez aqui de quadro social, de anseios com relação a isso, para você entender o perfil de diálogo. Então, na verdade, ali, esse questionamento talvez não tenha sido explicado, que não era algo para fins decisórios, que era algo para fins de, como é que eu vou dizer, diagnóstico e caracterização. Então, precisava-se entender a população, entender naquele momento. O diagnóstico sempre é um pouco objetivo, um pouco fechado. Então, se deu essa imagem, eu peço desculpas e esclareço nesse momento. Ele tem um fim mais de diagnóstico nessa linha. Então, no caso, não terá mais opção de casa, só dinheiro. É isso que você está querendo dizer. Eu quero dizer para você o seguinte, neste momento, frisando também de novo, evitando qualquer situação. O que a gente está dizendo é, nós estamos trabalhando, sim, com a compensação, com a indenização. Nesse momento, a gente trabalha com uma ideia muito importante. Nós estamos lidando com indenização. Nós não estamos fazendo um negócio de compra e venda. Então, a gente precisa trabalhar isso tendo os princípios que eu citei. Recompor esse quadro de transtorno que causa a indenização é isso. É uma recomposição status quo. E a gente quer trabalhar isso da melhor forma. Olhando a legalidade, olhando os princípios, olhando as regras que o contrato estabelece, o contrato de concessão, olhando as regras que, certamente, dentro desse estabelecer, atendam também os interesses da população, de vocês. Então, a ideia não é essa. A gente está aberto ao diálogo, a gente está trazendo questões preliminares. Vocês viram que, a todo momento, eu falo que as coisas mudam, que o plano e o traçado é trabalhado para trazer o mínimo de dano. A gente já falou que esse ano não vai trazer preocupação a ninguém. Então, vamos ter um início. Da mesma forma, nós vamos ter muita oportunidade de debate. Quando as dúvidas surgirem, por favor, a gente vai estar aberto a esclarecer, a trazer. Só para concluir, a gente jamais vai ser leviando com vocês, de acontecer, de novo, uma situação errada. Como a Poliana disse lá atrás, estabelecer uma data, alguma coisa nesse sentido. Mas não vamos colocar ninguém na rua, não vamos tirar vocês de nenhum lugar, vamos atender tudo com diálogo e com legalidade. E, acima de tudo, o principal, fazendo isso que nós estamos fazendo agora, estar aqui é dar atenção, é prestar atenção, é ouvir vocês. Tem. Talvez não tenha a data que você quer ouvir, mas não tenha a data justamente justamente por quê? Para não ofender os interesses daqueles que não querem mudar e não precisarão, precisam de um projeto que nós estamos falando, gente, só para ilustrar, de um adensamento urbano. Então, são espaços vivos. Vocês moram lá, vocês sabem que tem novas construções, tem construções que aconteceram depois da selagem, as pessoas estão se movimentando, tem gente que está mudando. Então, é a vida de vocês, a vida de vocês não é simples. A vida de nenhum ser humano tem essa simplicidade e essa objetividade que a gente deseja. E o que a gente até esse momento está buscando fazer, talvez eu sei, não atende o anseio agora de dizer, no dia tal, estou saindo da minha casa e vou receber tanto. Talvez isso não atenda. Mas a gente também está tentando explicar que ninguém vai sair com violência, com agressão, de maneira indigna, isso não vai acontecer. Esse é um compromisso que nós assumimos desde o início do nosso diálogo, da nossa rodada, e vamos manter. E eu falei com a Poliana uma coisa e ela se lembra, com boa fé nós vamos tocar. Está bom? Obrigada. Wendel, você já terminou a sua pergunta, a sua fala? Está bom. Rosalva Alves, da Nova Gamileira, depois Hélder Gomes. Boa tarde a todos. Eu quero dizer assim que o que foi falado aqui hoje tirou algumas dúvidas da gente, mas também deixou muitos apreensivos. Eu, principalmente. Hoje eu me encontro na situação que eu tive que morar com o meu filho e alugar a minha casa. E nós lá pagamos aluguel. Então, eu já vou dizer logo que eu vou morar no Jardim Canadá. Então, eu preciso e lá é caro. Lá eu tenho que ter uma moradia digna, porque eu tinha que ir uma moradia digna. Então, eu quero dizer para vocês e deixar bem claro. Eu vou sair daqui porque eu não vou poder morar mais aqui em Belo Horizonte. Eu vou ter que morar no bairro Jardim Canadá. E lá eu preciso de uma casa. Beleza? Então, do jeito que todos aqui têm direito, eu também tenho. Então, eu quero deixar bem claro. Pode até registrar, doutora, aí. que eu quero a minha casa no bairro Jardim Canadá porque eu não posso morar em Belo Horizonte porque eu sou divorciada e moro com meu filho. Obrigada, Rosalva. Mas esse é um princípio, sabe, Rosalva? A família é poder decidir. Eu quero morar no bairro onde eu morava. Pessoal, pessoal. Vamos lá. É. A gente pensa que plano de reassentamento é a família poder escolher. Olha, eu prefiro receber em dinheiro. Eu vou para o interior, eu vou para outra cidade, eu prefiro receber o reassentamento em dinheiro. Ok. Ok. Mas se a família quiser receber o reassentamento em outra casa, em forma de casa, isso precisa ser garantido enquanto uma oportunidade. E não é impossível, gente. Tem programa estadual da Coab, tem programa federal do Minha Casa Minha Vida, tem programa municipal para fazer isso, tem mais de 300 terrenos e imóveis do Estado de Minas Gerais em Belo Horizonte. Então, assim, eu espero que a gente consiga, de fato, nessa mesa que nós encaminhamos aqui hoje, construir um plano que contemple a senhora também. Porque é legítimo morar no Jardim Canadá. Bom demais. Estamos juntos. Agora, Hélder Gomes dos Reis. Oi, gente. Boa noite a todos. Todas. Meu nome é Hélder. Eu acredito ser a pessoa mais antiga que está aqui. Eu mudei lá para a Beirada da Linha, no bairro da Meleira, se não me engano, em 1963. Então, já tem 61 anos. A casa da minha mãe está lá até hoje. Na verdade, há muitos anos atrás, teve uma reportagem. Meu pai trabalhava na rede. Ele colocou um vagão de trem com permissão da rede, é claro, e esse vagão virou uma casa e são várias casas. Então, a casa da minha mãe está lá desde 62, 63, se não me engano. Eu fui criado lá, no bairro da Meleira. Hoje, chama-se Vila Guaratã. Eu sou engenheiro, estudei, graças a Deus, mesmo morando lá. hoje não moro mais, mas a casa da minha mãe está lá. Mas eu vou prender um pouco aos números. Por exemplo, o governo passou 3,2 bilhões para o metrô. Se você aplicar esse dinheiro, eu não sei, não sei como é que está a história do dinheiro. Mas, uma aplicação desse dinheiro dá volta de 1%. Isso aí dá 32 milhões. Então, está pagando de indenização 1% do valor do dinheiro. Eu não sei desde que dia que esse dinheiro foi depositado. Menos que isso, porque o valor que está no plano é de 28 milhões. Então, está menos de 1% do valor. Então, é um número, viu, Bela, que nós temos que começar a analisar. O dinheiro já está lá na conta. Ele está sendo aplicado? Se tiver aplicação de um mês, é mais do que a indenização que está colocando. E, depois, nós temos que começar a analisar se será que, em uma obra dessa, menos de 1% do valor da indenização é justo? Porque, quando as pessoas estão morando lá, a gente já falou várias coisas, mas, quando você muda, e o emocional? Minha mãe tem 91 anos, ela não está morando lá agora, porque ela está morando de favor, mas a casa dela é lá. Ela falou que ela quer morrer lá. Então, todo mundo aqui, você vai largar os amigos, as pessoas, seus vizinhos, seu filho vai mudar de escola, o seu trabalho, geralmente, você está trabalhando, você pega um ônibus do seu trabalho. A hora que você mudou, quantos ônibus você vai pegar? Você tem a garantia do trabalho, porque, se você pegar dois ônibus, o seu patrão, ele vai começar a analisar que você vai ficar mais caro para ele. Então, é muita coisa, não sei se isso tudo foi levado, não é só o tijolo que está ali em cima de tijolo, não. É todo um emocional, é o trabalho, é o menino, é o seu filho que está na escola ali, ele vai passar para outra escola com outros professores, com outros alunos, isso tudo tem que levar em consideração. Outra coisa, o seguinte, o metrô hoje está pagando R$ 5,50, a previsão são 56 mil pessoas de, eu fiz uma conta aqui, se eu não estiver errado, são 110 milhões por ano que eles vão passar a ganhar com essa linha nova. Quer dizer, esse dinheiro vai entrar lá no caixa. Quanto que eles pagaram? 25 milhões. Quer dizer, só da linha 2 vão dar 110 milhões por ano, quatro vezes o valor que foi pago. Então, eu só levantei esse número, mas eu acho que é importante, gente, que ninguém larga a mão de ninguém. Entendeu? Tem que estar todo mundo junto, e esse negócio de, não pode negociar separado, todo mundo negociar, e eu aqui já coloco meu nome à disposição para entrar nessa comissão, eu não moro lá embaixo, mas a residência de minha mãe está lá, vários vizinhos, meu que estão lá há 60, 50, 40 anos, meu nome, eu posso passar meu telefone, o que vocês precisarem de mim, pode colocar meu nome, eu vi que já tem um grupo formado do bairro Betânia, Vista Alegre, mas eu faço questão de entrar representando lá o bairro da Meleira e a Vila Guaratã. Gente, ninguém larga a mão de ninguém, porque se todo mundo ficar junto, nós vamos chegar lá. Obrigada, obrigada, Helder, eu acho que a sua fala encerrou muito bem e demonstrou muito bem as nossas preocupações aqui nessa audiência pública. Eu acho que nós aqui já... Peço atenção para a gente encaminhar, gente, que eu já vou caminhar para o encerramento agora, está bom? vocês querem falar antes de eu encerrar? Então, por favor. Falar aqui para a Metobre H que as famílias hoje não vão voltar nessa preocupação que você disse que a gente vai enfrentar, porque a partir de hoje as famílias vão se unir mais do que está, que esse selo pregado na nossa porta não vai valer de mais nada para as famílias, que a partir de hoje as famílias vão construir, vão viver a vida, vão planejar o seu futuro, que vocês que vão ter trabalho com as famílias, que se precisar da gente acampar nas obras, nós vamos acampar, se precisar de fazer o que tiver que fazer, nós vamos fazer. A partir de hoje é vocês que vão ter trabalho com a gente e não a gente preocupação com você. Obrigada. Com luta, com garra, a casa sai na marra. Com luta, com garra, a casa sai na marra. É demais. Obrigada, Poliana. Obrigada. Olha, muito proveitosa a nossa audiência pública. Muito proveitosa. Talvez, desde que esse processo começou, tenha sido o primeiro diálogo cara a cara, governo de Minas, empresa, poder legislativo, que somos nós, deputados, vereadores. E o mais importante, vocês, comunidade de Belo Horizonte, população atingida, mas população também usuária do transporte público que quer ver o sonho do metrô avançar em Belo Horizonte. E aí eu queria falar sobre isso, sobre sonho. Belo Horizonte sonha muito com ter um metrô. A gente hoje tem a maior taxa de motorização, a maior taxa de motorização do Brasil. Isso significa que tem mais carro do que gente em Belo Horizonte e que a cidade que tem mais carro por número de habitantes no Brasil inteiro é Belo Horizonte. É por isso que o trânsito não anda, é por isso que o ônibus não anda, é por isso que a população gasta cerca de quatro horas no transporte coletivo. só existe uma solução para o trânsito da nossa cidade e da nossa região metropolitana. Implementar transporte coletivo de qualidade, ônibus e metrô principalmente. E o sonho da expansão do metrô de Belo Horizonte agora está perto de se transformar em realidade, porque o governo federal garantiu, junto com o governo estadual, que deu uma porcentagem menor do crime da Vale, mas deu um recurso para que uma empresa, a empresa Metrô BH, torne esse sonho realidade, faça com que o metrô chegue até o barreiro. Qual é o problema? Qual é o problema? A forma como a coisa está sendo feita já está mais claro e evidente a partir dessa audiência pública de que as famílias não aceitam ser removidas e de que a gente vai ter que construir um plano de reassentamento das moradias, porque não são benfeitorias, não são tijolos, não é cimento, não é gesso, é a casa de vocês, é a casa das pessoas e casa, direito constitucionalmente protegido, precisa garantir que uma intervenção pública gere casa, direito constitucionalmente garantido. Eu espero que a nossa comissão, que a mesa de diálogos, que o espaço de interlocução possa construir um plano alternativo de reassentamento que dê a vocês a opção de querer fazer uma outra casa na região em que vocês moram ou receber um valor digno, justo pela casa, não estou falando do valor de saco de cimento, estou falando de um valor justo para que vocês comprem a casa em outro lugar. Essa é a nossa luta, isso é o que nós esperamos. Mas a fala do doutor Eder eu achei muito pertinente e muito preocupante. E eu queria aqui chamar a atenção da população que está nos escutando na TV Assembleia e também da população que vai depois acompanhar a reverberação dessa audiência pública. O recurso público está sendo enviado em parcelas para a empresa. As parcelas não são parcelas de pouco dinheiro, não. São parcelas gordas. 100 milhões, 500 milhões, 600 milhões, claro, respeitando o avançar das obras, mas o recurso vai indo para a empresa. Esse recurso, uma vez que chega na conta da empresa, passa a render. Se ele render em uma aplicação simples, ele vai render 12% ao ano. E aí o cálculo que você fez é muito importante. O valor que está sendo previsto para reassentar as famílias é menos do que o rendimento do valor total da obra em um mês. Isso significa que se o processo de construção das obras atrasar por causa das famílias, quem vai lucrar é a Metro BH. Povo de Belo Horizonte, vocês entenderam isso? Governo do Estado, eu chamo atenção para isso. O atraso nas obras pode ser intencional por parte da empresa Metro BH. Eu espero que não seja o caso. E para vocês me provarem e provarem para o povo de Belo Horizonte, para o povo que está aqui, de que esse atraso não é intencional, construam um plano de reassentamento digno para que as famílias tenham opção de sair de lá de forma negociada, digna, sem violência, sem destrato e violação de direitos humanos. Provem isso na prática, coloquem a mesa de diálogo em funcionamento, chamem as famílias e construam um plano digno. Porque, caso contrário, eu vou começar a achar que, de fato, a empresa está querendo lucrar com o atraso das obras e o não reassentamento das famílias. Secretário, quer fazer uma parte? Também peço para concluir. Só mesmo para esclarecer sobre esse último ponto, é papel do Estado fiscalizar sem execução, o recurso só é liberado mediante cumprimento de marcos, e a multa pelo descumprimento de cada marco é 1% ao dia. Então, só para deixar bem claro que, se o metrô quisesse a condicionária fazer qualquer atraso em obra para render o dinheiro, na verdade, ele tem que pagar 1% ao dia de multa. Então, não existe essa possibilidade. Só para esclarecer e também, novamente, acho que o debate aqui, muito agradeço, viu, deputado, aproveitar que eu peguei a palavra aqui, agradecer a oportunidade com o deputado, um debate aqui muito proveitoso, pleitos legítimos, e que o Estado aqui, seja através da CINFRA, através da CEDESI, representado aqui pelo Henrique também, vai atuar em conjunto para que a gente possa avançar de novo. Queremos que o metrô seja não só um exemplo de projeto de mobilidade urbana, projeto que é aguardado há décadas aqui pela nossa população, mas também um exemplo nesse processo digno, cuidadoso, e muito zeloso. Então, vamos acompanhar de perto, contando com o apoio do deputado, contando com o apoio da Defensoria Pública Estadual, em nível nacional, Ministério das Cidades. Então, vamos trabalhar em conjunto. Então, tem esse o compromisso do Estado. Agradeço aqui mais uma vez. só uma pergunta. Com certeza, Pedro. E é só... Não, sim, eu já te passo. Só um minutinho. Mas eu tenho consciência da possibilidade de aplicação de multa, acho bom o valor. 1% diário na aplicação de multa é bom. Mas eu acho que a obra já está atrasada e a empresa ainda não está pagando multa. Porque o problema do pagamento de multas para o Estado é que as empresas não pagam e elas prescrevem. É isso que acontece com as empresas concessionárias do transporte coletivo de ônibus. Eu tenho conhecimento de que poucas multas são aplicadas e, quando elas são aplicadas, elas não são pagas e depois prescrevem. Essa é uma preocupação que nós temos. E eu acho que a minha preocupação se mantém, mesmo com a sua declaração, que eu acho que alivia um pouco, porque a gente sabe que existe um elemento a mais para cobrar. Mas, de qualquer maneira, o ideal é que o Estado, e aí eu digo o Estado, o Estado, exige a construção de um plano de reassentamento para o metrô. Para que a gente saia disso sem transtorno, sabe? Para que a gente saia desse processo com a dignidade das famílias atendidas. Por favor. Vai haver multa para o metrô BH, porque eles deram um prazo de remoção das famílias em 2023, não cumpriram, porque pelo plano e o panfleto que a gente recebeu seria de dezembro a janeiro. Então, assim, de janeiro até agora estão atrasados com a gente, quase um ano. Então, eles vão pagar essa multa? A sua pergunta é que você já ouve aplicação de multa? É. Só para esclarecer. Só para esclarecer, o cronograma de início de obras, ele está dentro dos marcos, repito, as obras que começaram agora, na Estação Amazonas e Nova Suíça, e também a Nova Eldorado, que começa logo na sequência, que é a expansão da linha 1, o marco de entrega dessas estações é março de 2026. Então, se não forem entregues até lá, aí sim terá aplicação de multa. Tem vários marcos parciais ao longo do contrato, o contrato é público, pessoal. Então, a deputada mesmo teve acesso, está no site da Secretaria de Infraestrutura, a gente também pode compartilhar com todos, e lá tem todo o detalhamento de quais são os marcos de pagamento ao metrô. Então, de fato, o processo de desocupação, desapropriação, ele é concatenado com o processo de obras. Portanto, objetivamente, não há um atraso nesse ponto até o presente momento. Robela, só fazer um reforço aqui, que agora que eu lembrei que é tanta coisa que a gente fica nessa indignação, que ontem foi relatado na imprensa e está em todos os jornais que houve duas remoções, ou se vai haver, duas remoções, como essas remoções foram pagas, como vai ser paga e como que eles estão tratando as famílias se já está havendo remoção. A gente precisa de saber também, se essas duas remoções vão acontecer, aconteceu. Vocês têm informação sobre essas duas remoções? Em todos os jornais? Certo. Eu peço que a gente só responda essa questão e caminhe para a conclusão. Vamos lá. Não houve remoção, não houve início de negociação com nenhuma unidade ainda. Obrigada. Eu coloco a Defensoria Pública do Estado à disposição dessas famílias que você está relatando para a gente oficiar o município, ver o que pode ter sido, se eventualmente, em função de uma situação de risco ou outras coisas. está? Amanhã eu vou descer em campo e procurar saber. Está certo. A assessoria me passou aqui algumas... o site de onde está o contrato. Mas, de qualquer maneira, eu já localizei, baixei, mandei no grupo para alguns dos moradores, que vocês têm um grupo. Então, para vocês terem acesso ao contrato que nós vamos analisar com cautela, com calma. Mas, para quem estiver nos escutando online, é www.ppp.mg.gov.br. Na aba Projetos, Contratos Assinados, Concessão do Metrô, podem encontrar os documentos referentes ao contrato que foi feito. Então, isso é muito importante também para que a população que está nos acompanhando aqui presencialmente ou online ou na transmissão da TV Assembleia possa também acessar esse contrato. Fechou, gente? Fechou. Fechou. Agradeço a confiança de vocês. Podem ter certeza que nós vamos continuar acompanhando isso. eu venho da luta por moradia há muitos anos e sei que com luta com garra a casa sai na marra. Um abraço, gente. Obrigado. 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 Obrigado.